Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal Olá, pet lovers! Aqui é Carol Barros e você está ouvindo o Pet Lady Noir, o podcast mais empolgado para o ano novo de toda a podosfera. O episódio de hoje é o primeiro Histórias do Meu Pet de 2021. Eu recebi o Alex Almeida, que é um amigo muito querido, que também é mineiro e louco dos bichos, para compartilhar algumas das mil histórias de animais que ele tem. Tenho certeza que vocês vão adorar esse episódio. As histórias do Alex são ótimas e ele tem um jeito muito divertido de contá-las. Antes de irmos para a pauta principal, tenho alguns recadinhos muito rápidos, pet ouvintes. O primeiro deles é a maneira que você faz para entrar em contato comigo. Você pode me mandar um e-mail em carolina.com.br Você também me encontra no Twitter e no Instagram, com o nome de ThePetLadyBH. Você também pode entrar em contato comigo através do meu site, que é o ThePetLady.com.br, onde também fica hospedado o blog. Lá, assim como acontece aqui no podcast, eu estou sempre dando dicas de comportamento e de bem-estar dos bichinhos. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu gatinho, sobre o seu cachorro, Se tiver alguma história que você queira compartilhar, se tiver alguma crítica aos programas, é só entrar em contato comigo. Vai ser um prazer ler a sua mensagem. O segundo recado é a maneira que você ajuda esse podcast a se manter no ar. Você pode se tornar um padrinho, um assinante aqui do PetLady no ar. Nós temos o projeto tanto no Padrim quanto no Colabora aí. Os links para o projeto estão sempre aqui na descrição dos episódios. É só vocês entrarem lá. Tem todos os detalhes das faixas de apoio, das recompensas. A partir de um realzinho por mês, você pode ajudar o PetLady no ar a continuar produzindo programas com conteúdo de qualidade. É muito bom ter o envolvimento dos meus pet ouvintes na produção dos programas. Se você não puder ou não quiser contribuir financeiramente, só de compartilhar o episódio com seus amigos, com as pessoas que têm pets que você acha que poderiam gostar do programa, você já me deixa muito feliz. Muito obrigada, pet ouvinte. Agradeço do fundo do meu coração aos meus pet padrinhos maravilhosos que investem tempo e din-din para deixar esse podcast satisfeito e bem alimentado. Quero mandar um abraço para o José Guilherme, para a Daphne de Melo e para o Bruno Mancini. E você também pode se tornar um pet padrinho. Você sabia disso? A partir de um realzinho por mês, você já ajuda essa PetLady aqui a manter o podcast no ar. E a partir de dez reais, você entra para o Hall de Padrinhos com o nome citado aqui no programa. Considere apoiar o programa nesse ano novo. Uma das grandes novidades é que agora nós temos um grupo exclusivo no Telegram para os apoiadores do projeto. Lá o pessoal troca histórias e experiências sobre os bichinhos. Agora, bora lá ouvir o papo que eu tive com o Alex? Alex, seja muito bem-vindo. Aqui é o PetLady no ar. Olá, eu quero que você se apresente para o ouvinte, fala um pouco de você, quem que você é, onde você mora. E já engrena de uma vez e fala quem são os seus bichinhos hoje. Me fala quem que vive com você aí. Olá, pessoas PetLovers. Eu sou o Alex Almeida e estou aqui hoje para falar dos meus bichos, das histórias de pet. Eu sou de Minas, assim como aquele da Carol aí também, né? Sou da grande metrópole de Divinópolis, que a Carol faz parte, que mora na grande Divinópolis, né, Carol? Já falou aí já, né? A grande Divinópolis que engloba Belo Horizonte, que engloba todas essas cidades menores, né? Exatamente. Menos importantes, né, também. Menos importantes. Sim. E, porém, eu moro em Lauro de Freitas, na Bahia, que é a cidadezinha ao lado de Salvador, grudado mesmo. Então, se você já veio aqui no aeroporto, o aeroporto fica praticamente dentro de Lauro de Freitas. O aeroporto do Salvador fica em Lauro de Freitas, praticamente. Mas é igual aqui em BH, então, que o aeroporto fica em Confins, que não fica em Belo Horizonte? Não, não. Igual Confins não tem, não. Só a cidade de Guarulhos. Porque aqui é do lado mesmo. É bem do lado. Daqui a pouco você vai ouvir. Eu não moro nem muito perto do aeroporto assim, mas daqui a pouco passa um avião aí e dá para escutar. Tá, viu? E, bom, sobre os meus pets, né? Hoje, começar por ordem aqui, eu tenho a Cookie, que é uma Shinauser miniatura. Ela acabou de completar cinco anos. Recentemente, assim, recentemente, no começo da pandemia, chegou o safado do Dandan, que é um gato de rua, que a gente ficou cuidando. Primeiro, a história do Dandan é engraçada, porque primeiro ele apareceu dentro do condomínio. Só o osso. E aí a gente achou que era o gato do vizinho. Quando eu chamei, ele veio, aí eu vi, não era o gato do vizinho, não era o Félix. Aí eu peguei e levei ele para... Tem uma casa no fim da rua aqui, que eu chamo de Cat City, que ficava um monte de gato lá, e eu falei assim, deve ser lá do Cat City, né? Aí eu levei para lá, beleza. Aí depois ele continuou aparecendo aqui na porta. A gente foi dando comida, dando comida e tal. Aí meu filho botou nome, depois que põe nome, né? Aí acabou, né? E não pode pôr nome, porque aí não tem jeito mais. Pois é. Aí o Alexandre botou o nome dele, Dandan, Dandan, Dandan. Aí botando comida, aí um dia eu falei, cara, eu estou com pena dele dormir aqui na rua. Vou trazer ele para dormir aqui dentro de casa uma noite. Nunca mais saiu, né, Alex? Uma noite. Aí de uma noite, aí na hora que eu estava botando comida para ele, a minha esposa Cris saiu, olhou assim, e assim viramos cinco, né? Porque eu, ela, meu filho, a Cuki, e chegou o Dandan. E aí ele foi ficando, a gente gostando dele, ele engordou, ficou bonito, né? Aí ele é lindíssimo. É, pois é. Só que é bem chato. É bem folgado, muito folgado, muito fresco. Você passa a mão no lombo dele, ele vai e lambe tudo onde você passou a mão. Ele não gosta, não gosta de pegar nele, não. E depois o Dandan, ah, sim, e o Dandan, ele vivia numa escolinha. Aqui de frente da minha casa, aqui, uma escolinha. Aí, Tom, está pandemia, está vazio, né? Ele vivia ali com uma gatinha. A ex-mulher dele, que eu te contei, você acabou de rir, né? Vivia ali com as... Não, é maravilhoso. Você me manda mensagem assim, ah, que é a ex-mulher do meu gato. Gente, é maravilhoso esse conceito. Eu adorei. Cara, e é tão ex-mulher que um dia eu resolvi mostrar ele para ela de novo. E ela foi chegando perto. E ele deu um grito, virou um monstro. Eles já se odeiam, né? Se odeiam, mas se odeiam. Eu tive que jogar ele longe, porque eu fico com medo dele me morder. Fico com medo dele me atacar. E aí, essa gatinha deu cria. Tinha um branquinho lá, filho do Dandan, que todo mundo ficou doido com ele. E só que o bicho era uma onça, ninguém pegava. Foram tentar pegar. Ele mordeu uma, foi tentar pegar de novo, mordeu de novo. E aí, eu nem sei onde foram parar esses gatinhos. Aí, o Dandan veio para cá. Só que o Dandan veio para cá e ele já deixou uma outra barriga lá. Na gatinha de novo, né? Na mulher dele lá, né? E aí, nasceu um outro branquinho. Aí, todo mundo ficou de olho no branquinho de novo, né? Foi o primeiro, aí a empregada daquele vizinho aqui ficou com ele. Eu já tinha o Dandan e eu falei, eu te dou 100 contas no Dandanzito. Ela não quis. Ela não quis? Não quis. Não quis, porque ela tinha prometido pro filho dela um gato branco. E aí, ficou... Ela não quis. Tá certo, né? Você queria comprar o gato dela? Que cara de pau você, Alain? Você tava tipo, você tava fazendo um tráfico felino? Ah, eu só queria uma televisão do pai, né? Eu queria reunir família, na verdade. Reunir a família, fazer uma coisa mais assim, pra todo mundo ficar feliz. Então, aí, a gente ficou tratando dela e ficou um dessa outra barriga. Aí, a gente castrou o Dandan, né? Aí, o Dandan, tipo, fechou a fábrica e ficou lá. Três. Aí, um foi levado, outro foi levado e ficou um. Aí, esse um que ficou, eu peguei e a gente resolveu trazer ele também. Porque é o seguinte, aqui no condomínio tinha outros dois gatos. O Félix, do vizinho aqui do lado, e a Ângela, que é da sogra do meu vizinho, que também é de Minas, por sinal. Só que ela voltou pra Minas hoje. E aí, o Dandan ia ficar sozinho, porque o Félix também se mudou. Eu percebo que a gente começa a falar o seguinte, é o gato que se mudou e a gata que voltou pra Minas, né? Não foi os donos, não, nem levaram eles, não, né? A gente fala que o gato é que mudou, né? Não, com certeza, é ela que manda. Aí, eu falei, vai ficar sozinho, coitado. Não tem um amiguinho. É, eu resolvi trazer o outro lá, o gatinho que sobrou. A gente não sabe se ele é filho do Dandan também, porque a gata pode emprenhar de mais de um gato, né? Isso é normal, né? Por isso que eles nascem cada um de um jeito, daquele, tudo misturadão. Pois é. Ele não tem nada a ver com o Dandan, mas aí a gente trouxe ele pra cá e eles já estão mó amigos, já estão altas brincadeiras, já. E é esse, e aí é o Tom. O nome dele é Tom. E aí chegou o Tom. Então, foi a Kuki, o Dandan e agora o Tom. E, mas assim, quem que escolheu o nome do Tom? Foi o seu filho também? Não, foi assim. Foi assim, a Kuki, fui eu que escolhi. Tipo, eu sempre fui bom pra dar nome, sabe? Aí eu, pelo menos que dizem, né? Modéstia à parte, é o que dizem, né? Que o nome que eu dou é bom. São bons nomes. E aí, o Dandan, é, o Dandan foi o Alexandre que escolheu, né? Não sei de onde que tirou o Dandan, né? E aí eu falei, já que o Tom tá vindo, aí pra poder também, no meu esposo não criar muito caso, né? Aí eu falei, não, amor, agora você escolheu, olha, agora é a sua vez escolher e tal. É, cada um escolheu um, né? Pois é, aí ele escolheu o Tom, eu achei meio, meia boca. Ai, que absurdo, Alex. É um ótimo nome, bem bonitinho. Aí agora, eu chamei de Tom Tom, eu prefiro Tom Tom, que eu acho mais legal, que parece mais com o Dandan. Aí é, inclusive, hoje, hoje ele foi castrado. Hoje ele chegou e, quando chegou da clínica já, tá castrado também. E ele tá bem? Foi tranquilo? Tá bem, tá bem, tá aqui aquele miado, assim, meio mole, sabe? Ainda, da anestesia, tá meio assim, mas tá bem. Mas, assim, a castração do macho costuma ser muito tranquilo, é muito mais simples, assim, do que a da fêmea. Então, rapidinho ele tá 100%. Então, eu não comentei, mas a mãe do Tom tá aqui também, porque eu levei ela pra castrar, né? Eu levei junto. E, porque a gente, ninguém aguenta saber essa gatinha, ela é uma fábrica, né? Ela, de três tempinhos, ela tá com a barriga. Não, gente, tem que castrar, é. E fica só dando trabalho pra gente, porque eu não aguento ver o bicho lá passando fome, não aguento ver o bicho com dificuldade. Aí eu fico, aí tem um pote de ração da Kuki, um pote de ração do Tom, um pote de ração do Dandã e um pote de ração dos gatinhos da rua. Aí eu tenho que ir lá, eu não aguento. Aí ela tá aqui, ela não vai ficar com a gente, a gente vai ter que arrumar um outro dono pra ela, porque aqui em casa já tem dois gatos já e o cachorro. A gente passou de zero gato pra dois gatos. Então, já tá super populoso já. Sim. Mas ela tá aqui se recuperando também, tá bem, é bem mais difícil pra ela, né? Mas ela é mais adulta, tá bem também. E ela tá de roupinha, Alex? Então, eu arrumei uma roupinha pra ela, que foi da Ângela, que morava aqui no condomínio, que voltou. Aí eu pedi emprestada, ela falou, não, pode ficar pra você e você doa pra outra gata. Aí eu, ah, então beleza. Pra quem precisar, né? Que ótima. Que coisa boa. Não, mas é ótimo você ter castrado ela, porque as gatas, elas reproduzem, assim, com uma rapidez incrível, né? E ela é muito brava, assim, com a gente, ela é um doce. Com pessoas, ela é muito mansinha. Mas aí, direto que eu ia lá fora botar comida pra ela, aí apareciam outros gatos. Aí eu falei, ah, por que eu não vou botar comida pra esses também? Eu vou botar pra todos, né? Aí eu atravessava a rua, de volta, botava lá comida pro outro. Depois ela saia lá do outro lado da rua, atravessava pra vir bater. Os outros gatos que eu tentava não cuidar. Ela não aceitava de jeito nenhum. Aí eu trouxe o tom, justamente porque ela já tava começando a ficar de saco cheio dele já também. Tava começando a dar um tapa nele e já tava perdendo a paciência com ele já. Tanto que eles estão separados. É, não, e elas cansam dos filhos também. Os filhos começam a encher a paciência. Tipo, ai, vai embora, vai embora, não aguento mais. E a proteção também, né? Porque, pelo menos que eu já ouvi, né? Que, pelo menos na roça, viu gente? Só lembrando que eu sou da roça, né? Eu passei da grande Divinópolis. Mas eu ia muito pra roça, né? Passava muitas semanas na roça. Passava nas férias, ficava o tempo inteiro na roça. Então a gente ouvia que se a fêmea tiver emprenhada e ainda tiver filhote mamando, ela pode perder o filhote. Os filhotinhos. É, então ela já quer distância mesmo, já quer... Sai. Não quer mais saber, não. E pra botar isso na cabeça do meu filho, que a mãe não quer mais saber do filho, eu falo, não, filha, ela não lembra mais. Ela não... Bicho não tem isso, não. Eles esquecem, eles esquecem. Ela esquece que é mãe dele. O Alexander tá com quantos anos agora, Alex? Sim, eu também, igual a Cooke. Ah, eles são, tipo... Eles são da mesma... Assim, da mesma época de vida. A Cooke nasceu 18 de outubro e o Alexander nasceu 1 de novembro. Então são 12 dias de diferença, mais ou menos. É, 12 dias. Nossa, que coisa massa. Eles são, então, super próximos. Não, são bem próximos. Tanto que o Alexander, a Cooke virou meu filho mais velho, minha filha mais velha. Não, é muito massa. Mas, assim, me conta, é ótimo viver com os três bichinhos em casa? Tá tranquilo? Tá legal? Olha, é muito bom. Eu acho que a gente vai ter que acabar passando por uma cama king size, mas é muito bom. Dormir todo mundo junto, né? É, e também porque, de vez em quando, meu filho vai pra lá e a cama vai ficando pequena, né? Tipo, não foi nenhuma nem duas vezes, mas algumas vezes a gente já saiu e a gente veio pra cama dele. Alguém, ou eu, ou a Cris, vem pra cama dele pra ter espaço. Porque os bichos vão chegando e... A Cooke sempre dormiu com a gente. E os bichos vão chegando e tomando espaço também. E tem um outro bicho, né, de duas pernas também, que chama Alexander, que vem também e tá cada vez maior, né? Que o bicho é grande, né? É, e ele quer participar também, né? Claro. Tá certo, tem que participar mesmo, né? Tem que ficar próximo. Mas me conta, quando a gente conversou, você me falou que desde criança que você convive com bicho, até por causa de roça e tudo. Você sempre teve pet ou você convivia mais com bicho de fazenda, assim? O gosto, assim, por bicho, acho que eu peguei do meu pai mesmo. Porque meu pai também gosta muito de bicho, sabe? Então, assim, sempre teve a roça lá, né? Porque pro pessoal que tá ouvindo que não é de Minas, se você tem um terreno de tamanho de um cano de futebol, ou de 100 metros quadrados, ou de 50 quilômetros quadrados, é tudo roça. Tudo é a roça, né? Então, tudo é minha roça. Pode ser aquela fazenda, igual as fazendas aqui no interior da Bahia, que não tem... Se você olha o horizonte e não acaba, é roça. Tudo é a roça, né? Ah, vou pra roça. Então, como a gente sempre tava... Meu pai sempre teve roça, sempre gostou muito de animal, mais de gente, eu diria. Aí, assim, eu aprendi também, eu sempre gostei também. Sempre convivi com um bicho. Então, sempre teve cachorro, de vez em quando aparecia gato. E na roça sempre tem muito bicho, né? Apesar de que, na roça, o trabalho é muito, né? Então, você não fica tão satisfeito, assim, de ter, né? Porque é uma obrigação, né? Porque é muito trabalho, né? O trabalho é sempre pesado, né? Mas eu sempre falava com o meu pai. Aí, às vezes, quando eu... Depois que eu já fiquei mais garoto, quando eu trabalhava fora, né? Aí ele... Ah, vamos pra roça me ajudar? Eu falei assim, rapaz, se for pra mexer com bicho, você pode me chamar, a qualquer hora. Mas se for pra mexer com plantação, com capim, com perna, não precisa me chamar, não. Porque o único bicho que eu não gostava muito era porco. O único bicho que eu não curtia muito. Mas por que, gente? Ah, o porco é um bicho que... Assim, ele é porco, né? Nossa, é assim. Eu não sei se você já teve a oportunidade. Eu espero que você tenha a oportunidade. Porque mesmo que o porco seja limpinho, vive naqueles chiqueiros de ripa aí em cima de lagoas, você já viu? Então, mesmo que ele seja limpinho e tal, se você encostar a mão nele e precisar segurar, cara, o cheiro do porco vai ficar na sua mão por uma semana. É, é. É assim, existe receita na roça de óleo de cozinha, coisa sem passar, porque fede muito aquele bicho mesmo. Nossa, é muito difícil. Então, eu falava, ah, cara... Só que meu pai sempre gostou de porco. Sempre. Ah, eu gosto também. Eu acho muito massa o porco. É, a Cris, ela é apaixonada por porco. Toda vez que ela é na roça, eu tinha que levar ela pra ver os porcos, ou então, quando eu tava lá e ela não tava, eu tinha que mandar foto pra ela dos porcos, ela sempre gostou dos porcos. E uma coisa engraçada é que eu, quando criança, achava que o porco não tinha boca. Eu achava que o porco era só aquilo dali que a gente vê, só o focinho, só a tomadinha. É, porque como eles comem enfiando o focinho na comida, né, eu achava que eles estavam fazendo o quê? Você achava isso com o elefante também? Que o elefante comia pela tromba? Não, o elefante eu não me lembro se eu pensava. Provavelmente em algum momento eu tinha pensado com isso também, viu? Eu pensava isso, do elefante, que ele só tinha tromba, ele não tinha boca, sabe? Porque a boca ficou muito escondida, eu achava que ele comia, tipo, tudo pela tromba. Só que se você prestar atenção pra quem que você estiver maior, né, você vai ver que ele tá colocando alguma coisa na boca, né? Ele pega e põe na boca. Só que o porco enfia a cara lá no meio da comida, né, e some lá no meio da comida, e eu pensava que ele não tinha boca, né? Pensava que, bom, o porco não tem boca, né? Ele só tem a tomadinha ali. Sem boca, ele come assim. Ele é tipo a Hello Kitty, sabe, que não tem boca? É um Hello Porco. É. Agora uma coisa engraçada sobre o meu pai é que é o seguinte, ele sempre gostou de ter vaca pra tirar leite. E as vacas dele, todas tinham nome, isso é muito comum também, é uma coisa que a gente fala em Minas, na Rosa, que vaca de pobre não é brava, porque o dono tá sempre mexendo com elas, né? Elas estão sempre acostumadas com pessoas. Então, elas são bem, bem tranquilas, na maioria. Mas então, assim, eu conheci algumas vacas que eram tranquilas, mas o problema que eu tive era com vaca com bezerro. A vaca com bezerrinha, elas parecem que elas ficam muito bravas, assim, muito bravas. Tem umas que ficam muito bravas, tem outras que... É igual cachorro, tem uns cachorros, tem uns gatos que aceitam você pegar no filhote, acho tudo, mas tem uns que não aceitam. Mas tem vacas, inclusive eu já vi vacas, assim, ela te marcar, você mexe com o bezerro dela e ela tá te vendo, depois ela te prende e pega. Então, já corri muito também das vacas também. Meu pai tinha, assim, começou com duas, ele tinha uma roça menor, depois trocou pra maior, então ele tinha a princesa e a rainha, né, eram duas vacas lá, a gente ia na roça todo dia, eu ia botar comida pra elas. Aí depois fomentando, aí as vacas do meu pai eram princesa, rainha, realeza, duquesa, baronesa. Não, o legal é que é só nome massa, assim, né, não é nome simplão, é nome chique, maneiro. Ah, sim, sim, e ele tinha também a Dayana, que era a filha da rainha. Agora, o mais constrangedor é que eu tinha tanto uma amiga, quanto uma namorada, na época lá, chamada Dayana. Nossa, Alex, nossa, e era o nome da vaca. E pra contar pra ela que tinha uma vaca lá, tipo, né, ela tinha uma vaca lá que chamava Dayana, que tinha o mesmo nome delas, ela não gostava muito não, ficava muito desfeito não. Inclusive, a menina que eu namorava na época, minha ex-namorada, ela não ficou muito fã não, não gostou muito não. Não curtia muito não, né? Não, não, mas ele sempre, e ele chega, meu pai não batia nos animais, nunca bateu nos animais, assim, conversava, tipo, e ele sempre falava, conversa com o animal, ele não fala, mas ele entende, ele não fala, mas ele entende. Ah, seu pai é um homem muito sábio, viu, de falar isso. Aí ele pega, vai, empurra, ao invés de bater, ele empurra, ele dá assim, pega o corpo e empurra no meio das vacas, assim, e aí o pessoal da roça lá, os vizinhos lá, falava que achava que tinha gente com ele, porque ele tirava leite achando que tinha gente lá com ele lá, porque ele ficava conversando com as vacas. Tanto que ele falava com as vacas. Mas acho que ele sempre gostou de bicho, sempre teve bicho. Ah, isso é ótimo. Isso é muito importante pra nossa criação, né, assim, a minha mãe não gostava de bicho, né, no crescimento dela e tudo, então ela nunca deixou eu e meu irmão a gente ter bicho de novo, sabe? Quando a gente era muito criança, porque ela não gostava. Foi gostar agora, né? Então, tanto que influencia as crianças e tudo, faz muita diferença mesmo ter esse contato desde cedo. Assim, a questão dos animais de fazenda, eles não são bem pets, né, porque você comercializa, né, apesar de você estar pegado, apesar de você ir, é o seu ganho, é o seu ganha-pão, né? É, animal de produção e tudo, é uma relação bem diferente, com certeza. Pois é, então, quem dera, né, a gente pudesse ter os animais de fazenda vivendo à vontade, vivendo solto, né, com uma reserva, né, quem dera que isso pudesse acontecer, né. Eu já vi casos, já, já vi casos no qual aí tinha um cavalo de 27 ou 28 anos de idade, na época ele chegou, acho que é 32 anos de idade. Caramba, viveu muito. Muito velho, esse é muito velho. É um Highlander já? É. Viveu pra caramba. Então ele já tinha virado de estimação mesmo, já tinha virado pet já mesmo, né, porque não tinha como. Já tava vivendo ele junto, né. É, e na roça também, a relação com o pet é diferente, porque ele tem trabalho. Sim. Então ele não é só companhia, né, ele é vigia, né, ele ajuda, igual tem muitos animais que ajudam a lidar com os bichos, né, então eles normalmente têm função. Ali, na roça, todo mundo tem que fazer seu trabalho, né, então não come, né. Então, não tem a relação diferente. É, os cães têm que proteger, têm que postorear, é um pouco diferente mesmo. É, e assim, os animais, eles vão se acostumando também com os tutores, donos, né, como seja, igual os cachorros lá da roça, assim, normalmente, pelo latido você sabia o que que era. Então, quando já vem você poder dormir lá, pelo latido, pelo tipo do latido você sabia se era gente, se era outro animal, se era um cachorro, se era uma outra coisa assim. Então você sabia, você precisava entrar. Então, às vezes, era gambá, queria entrar, queria pegar galinha. Então, tipo, você tinha que estar atento. Às vezes você sabia que era só gente passando lá na estrada, às vezes você sabia que era show, mas é, era, eles, como se diz, na fazenda, na roça, os bichos normalmente têm trabalho. Sim, sim, todo mundo tem, né. Não só os bichos, mas as pessoas envolvidas também, né. Pois é. E me conta, você me falou que você tinha um milhão de histórias de bichos e tem uma história específica que eu quero que você conte, Alec, que é de uma cobra. Ah, essa é legal. Essa eu contei até para o veterinário há poucos dias agora, que eu achou mais engraçado também. Bom, aqui onde eu moro, Laura de Freitas, nem tem praia, né, então, como é grudado, né, na verdade a praia que a gente foi fica dentro de Salvador, porque você caminha aqui do lado, o outro bairro, o bairro do lado aqui já é Salvador, né. Então eu estava com um amigo aqui e falei assim, ah, vamos, vamos, vamos chegar aí na praia? Vamos. Aí a gente, assim, eu normalmente, quando eu vou fazer o caminhado, o posicionário, eu vou na praia sem nada, né, então sem celular, sem carteira, nem nada, só a bermuda mesmo, a camisa e olha lá, e o chelo. Se eu roubarem, eu só vou roubar pouco, né, vou levar pouco. Não vai ter nada para roubar direito, né. É por isso que eu não tenho registro dessa história da cobra, mas eu queria muito ter registrado isso. Eu estou achando que isso é história, tipo história de pescador, sabe? Essas histórias assim, ah, peguei a cobra com 15 metros de comprimento. Olha, que azar que eu ia tirar a cobra. Igual o pessoal fala, ah, nossa, naquela época eu não tinha um celular, senão eu não tinha tirado. Não, senão, nossa, você ia ver o tamanho da cobra. Mas me conta. Mas essa não foi história de pescador, não. Aí eu fui com esse amigo meu, com o Kevin, aí fomos caminhando e tal, e era um dia, assim, que tinha acabado, estava meio chuvoso, no dia anterior estava chovendo, assim, estava meio chuvoso, né. E aí fomos e tal, aí de repente eu estou andando assim, eu vejo um negócio assim na areia, e como eu ia na roça, né, como eu te falei, você perguntou se eu tenho medo de cobra, eu falei que não, porque você se acostuma muito rápido com a cobra. Você mexe com isso, né, você tem contato. É, tipo, você está lá na roça, se você chegar, a cobra que você vai fazer? Você vai ligar os bombeiros na roça? Não tem jeito, a polícia não tem jeito, você tem que... Eu ia chorar, provavelmente. Hoje em dia, até que o pessoal chama, mesmo assim, sabe? Mas assim, nós precisamos saber lidar com a situação, né. E aí eu falei, eu cutuquei o Kevin, eu falei, você, Kevin, olha ele na frente. Pelo quê? Uma cobra. Como assim? Uma cobra? Aí eu... E a praia é muito vazia, muito vazia mesmo. Só tinha uma mulher, assim, uma senhora com uma criancinha, e a gente foi passando, a gente passou bem perto dela, assim, só que eu vi de longe, né. Aí eu cheguei em pé, ela toda enroladinha. Acho que ela estava meio com frio, sabe? Porque estava meio chuvoso. Mas ela estava, tipo, no meio da areia, Alex? Assim, meio escondida? Entre o asfalto e a água, assim, enroladinha. Caramba! E era uma jiboia, uma jiboia. Eu, o que eu vi assim, ela tinha uns 6, 7 metros, sabe, quando eu via estirando. Então ela era bem grande, sabe? Bem grande mesmo, deixa eu ver. Deixa eu ver, estou exagerando. Não, estudo não. Desculpa, agora foi o meu lado mineiro. Aí, contador de casa, de pescador. É porque, apesar de eu ser da área de engenharia, eu sou muito ruim pra dizer, assim, distância de cabeça, assim, pra medir a sua de cabeça. Muito, muito grande. Então, 4 metros e meio, no máximo 5. Continua grande? É, mas era bem grande mesmo. E aí, ele não acredita. Eu falei assim, não, olha ali, ó. É jiboia. E ele foi ficando com medo, né. Eu, calma, não vai fazer nada. Não vai pular aqui, não, meu. Fica tranquilo. Que essa cobra nem veneno tem, mas ela morde, tá? Não chega perto não que ela morde, apesar de não ter veneno. Deixa ela. E aí, eu falei pra ele, assim, você fica aí, vigiando a cobra, que eu vou procurar a polícia, vou procurar ajuda. É ótimo. Fica aí, vigiando a cobra. Se ela mexer, você me avisa. O Kevin é muito medroso, mas muito medroso. Tanto de susto que eu já dei nele. Nossa, o tanto de trollagem que eu já fiz com ele, por causa dos... Tanto que ele é medroso, coitado. Eu me identifiquei com o Kevin, eu sou essa pessoa também. O Kevin é tão medroso. Na época, antes de eu me mudar pra casa que eu tô aqui, a gente comprou, aí veio trazendo as coisas aos poucos, e ele vinha, ajudava muito, né. E, tipo, tinha uma lâmpada na casa. Então, na hora que eu ia trabalhar num quarto, eu tirava a lâmpada e botava no quarto. Então, onde eu ia, né. A casa ficava escura. Isso. Ele não tinha coragem de entrar na casa escura. Ele não tinha coragem. E tem uma abertura pro sótão aqui, né, chique, né. Pro sótão aqui, entre a laje e o telhado, né. E ele ficava aberto, porque a gente botava coisa assim. Ele não tinha coragem pra subir no segundo andar e passar debaixo do telhado aberto. Eu não tinha coragem. Você viu que eu não tinha coragem. Ai, mas dá um medinho, né, Alec? Não, filme de terror já ensinou pra gente. Tem que ter medo do sótão mesmo. Então, e aí eu falei, você fica aí, vigia a cobra, que eu vou buscar ajuda. Antes disso, eu avisei pra senhora, falei assim, olha, cuida aí, porque tem uma cobra ali, tá. Não vai nem a senhora, nem a sua criança aí, não. Tem uma cobra de verdade ali, tá. Aí lá, tá bom. Aí eu peguei, na hora que eu fui, eu olhei pro asfalto, vinha vindo uma viatura da polícia. Aí eu, no sinal, eles pararam e falei assim, tem uma cobra. Você já viu aquele filme? Serpentes a Mordo? É, nossa, que agonia aquele filme. Snakes on a plane! Não, é Snakes on the Beach. Eu nunca tinha ouvido falar disso, que era de que cobra, ter cobra na praia. Eu também, eu tô bem surpresa, assim. Acho que não é o habitat natural delas mesmo, não. Não, não mesmo. Aí eu falei, eu falei, por que é ver assim, pra ele ficar lá vigiando? Porque o meu medo era que alguém matasse, né, que é o medo que alguém fizer alguma coisa com ela, né, porque eu entendo que é a gente que tá invadindo o espaço dela, né, não o contrário, né. Ela tá tentando sobreviver só. Aí ele parou e pariu a polícia, expliquei pra eles, aí eles vieram e ficaram fazendo a escolta da cobra. Aí ele falou, ó, beleza, a gente já sumiu daqui, pode ir tranquilo. Aí eu peguei, a gente foi nadar, né, fomos dar pra praia e tal, ficamos assim, bem uns 40, 50 minutos, quase uma hora, pelo que eu imagino, né, porque tava sem relógio. Aí eles voltaram, já tava ficando de noite já, a gente voltou, eles estavam lá ainda. Na hora que a gente foi passando por eles, chegou o pessoal, eu não sei se é o zoonose, eu não sei quem é que é a captura cobra. Geralmente é polícia ambiental, que pega animal silvestre, assim. Ah, legal, legal. Eu já fui polícia ambiental mirim, viu, só pra você consultar também, viu, porque tava na sexta-feira, descobri que podia ser uma carteirinha. Você não pode jogar essa informação sem explicar, Alex. Como que isso aconteceu? Você era tipo um escoteiro, assim? Era assim, na verdade era só uma carteirinha que você ganhava, sabe? Porque eu fiquei sabendo que perto da minha casa tinha um parque, lá em Divinópolis tem o parque da ilha, que na verdade não é uma ilha, é só um rio que contorna um pedaço de terra lá, o pessoal chama de ilha. E tem uma polícia ambiental lá, um quartel deles lá. Aí eu fiquei sabendo que você poderia ser policial ambiental mirim. Aí eu fui lá com meus 11 anos, fui lá e fiz carteirinha esperando pra mim. Aí deve ter me falado algum monte de groselha lá, sei lá. Eu tinha que proteger animais, não sei o que, sei o que tal. Deve ser uma coisa meio de conscientização, assim, pra fazer as crianças participarem também. Imagino que seja alguma coisa assim, né? Eu nem pensava nisso, nem lembrava disso, viu? Quando você falou polícia ambiental, que eu lembrei. Ah, tá vendo? O Pet Lady faz essas coisas voltarem à mente. Tá vendo? Aí eles, resumindo, assim, acabando, né, na verdade, a hora que eu fui passando por eles, estavam lá uns quatro policiais lá em volta da cobra, fazendo escolas da cobra, protegendo a cobra. Aí foi chegando o pessoal ambiental lá, né? Chegaram com a caixa, com o negócio, dois minutos, assim, botaram a cobra na caixa e foram embora. Eu achei que eu ia ficar de cara, assim, o cara chegou com a maior naturalidade do mundo, né? Pegou aqueles apetrechos lá de cobrísticos lá, né? Pegou a caixa, botou a cobra e pronto, levou, embora. Ah, mas é porque eles têm bastante experiência com isso, então é mais fácil de resolver. Eu tive um convidado aqui no Pet Lady Noir que tem uma jiboia de estimação. Caramba! Aí, podia ter arrumado mais. Essa tinha arrumado mais pra ele. Não, imagina. E aí ele falou que, assim, que realmente a jiboia não causa um animal peçonhento, né? Mas que tem gente que morre de medo, que não fica confortável perto e tudo. Eu não sei ainda como que eu lidaria com cobras. Eu confesso que eu tenho bastante medo, assim. Mas tem que ter medo mesmo. Sabe? Não é bom não ter medo, não. Sabe? Não pode... O que... Assim, não é que eu não tenho medo, né? Eu tô acostumado a lidar, né? Eu sei como lidar, né? Sei o que ocorreu. Mas, assim, tem cobras que ela vai atrás de você mesmo, né? Porque ela parte pra cima mesmo. Normalmente, as cobras, elas só ficam na delas e, tipo, se defendem, né? E caçam, fazer a caça dela lá, tranquilo. Mas, normalmente, quando elas picam o ser humano é porque o cara tá entrando no território dela ou pisou nela, né? Mas tem umas que vão atrás, viu? Tem umas que são... Tem umas que ficam em pé, levantam... Levantam... Levantam-se a cabeça muito alta, assim. Já vi, assim, já na roça. Elas ficam bem autonas, sabe? E são perigosos. É, você tem que tomar com bastante cuidado mesmo, assim, porque é realmente um animal selvagem, silvestre, né? Ele não é um animal domesticado. Ele não tem que ter nenhum tipo de relação com o homem mesmo, né? A gente tem que ficar de olho mesmo. Agora, você sabe quem é que é o peixe que não tem medo de cobra nenhum e tá muito comum pra gente? Hum? Galinha. Galinha não tem medo nenhum de cobra. Galinha mata a cobra. Gente, mas como assim? Ela cerca uma cobra, vou dando picada na cabeça dela e mata ela e come. Mas... Mas não corre o risco da cobra matar a galinha primeiro? Tipo, dar um bote, né? Eu acho que não deve... Assim, tem alguns animais que não são afetados pelo ganho da cobra, né? E eu não sei porquê, mas assim, eu já vi assim já na roça a cobra fica dessa que levanta do chão, sabe? E fica assim. A cabeça na altura das galinhas assim, as galinhas cercam ela e metem picada e matou e comeu. Caraca, que galinha durona assim? Deve ser galinha índia. Já viu galo índio? Essa raça índia. Exatamente. Galinha... Galinha... Lá na roça teve uma vez que teve uns filhotinhos de galo índio lá e dão uns galos grandão, né? Só que os bichos são tão brigadores que você tem que separar os pintinhos que os pintinhos se matam. Mas eu ia falar isso que um bicho que é muito bravo que as pessoas às vezes não entendem que é muito bravo é galo. Galo é um bicho bravo. Galo, mas é. Eu já fui atacada por um galo uma vez. Ah, eu também. Vai disso. Ah, mas eu fiquei... Eu tava achando até engraçado, assim. Eu tava num lugar aqui em Belo Horizonte que é um lugar mais, assim, de periferia e tudo. E tinha, assim, as galinhas e uns galos na rua, sabe? E aí eu tava andando de boa. O galo veio e picou a minha perna atrás. Ah, só picou? Não. Então você deu sorte, então. É, mas eu tomei um susto danado. Eu falei, Deus, o que que é isso? Eu fui ver um galo me picando. Fiquei morrendo de medo. Deu sorte, porque normalmente elas voam com as unhas nos seus olhos, né? Porque elas dão com o seu olho. É igual o cara que eu fico. Mas eu ganhei uma galinhada na cabeça, assim. Eu peguei o pintinho da galinha. Eu era pequeno, peguei, né? E aí a galinha veio com tudo, assim, pulou na minha cabeça e ficou batendo na minha cabeça pelas costas e eu fugindo dela. Galinha é engraçado, elas são tão bem tranquilos, mas com relação aos filhos delas, não é? É verdade, elas ficam bravas, bichinhas. Mas acho que isso faz parte aí do instinto maternal também, né? Uhum. Ah, eu queria te contar também, desse acho que eu nunca te contei, pelas nossas conversas aí, que lá na roça eu tinha um cavalo. Eu ganhei ele quando eu tinha 15 anos, meu pai me deu e como assim, como eu sempre fui alto, nessa época eu já era alto já, só que eu era bem magrelo, hoje não, hoje já era essa história, né? A idade chega, né Alex? Pois é. Aí meu pai comprou um cavalo e o cavalo era muito, eu chamava baião, uma galaga e era altão mesmo, sabe? Era grandão. e aí é... Nossa, e a gente ficou com a gente muitos anos, muito, ele ficava com a gente uns 15 anos nesse cavalo. E aí eu ia pra muitas cavalgadas, né? Interior de Minas, né? Interior tem muita cavalgada, né? É, pois é. Assim, eu parei de ir na cavalgada depois que o pessoal, o pessoal só queria ir pra cavalgada pra beber e encher a cara, sabe? Eu ia pra ter cavalo. É, porque geralmente é assim, né? Quem nunca foi na cavalgada, tem cavalgada e termina e tem tipo um churrasco, tem birita e tudo. Então, tem gente que já leva o cavalo lá pro bar e já nem faz a cavalgada, eu já... Deixa a cavalgada, né? Vamos cancelar essa parte da cavalgada e vamos pro bar direto. É, exatamente. E eu gostava era do passeio, gostava era da cavalgada mesmo, né? Tava de interesse no cavalo. E o baião me acompanhou por muitos, muitos, muitos anos. Tive muitos tombos dele e eu não tinha experiência quase nenhuma com o cavalo. E o baião foi um cavalo que eu ganhei e ele tava muito tempo sem andar, sem ninguém andar nele, porque ele quase matou o dono antigo dono dele. Ele era bravo, assim? Ele era... Sim, ele não era bravo, mas ele era espirituoso, porque, como a gente fala também, meninas, ele era inteiro, ele não era castrado. É, ele era inteiro. E a égua, ele ficava maluco, ficava doido, virava bicho mesmo, ficava loucão. E aí ele deu um coice nas peitas do antigo dono dele lá e o cara desgostou dele e largou ele meses lá sem andar. E o cavalo, quando você não põe ele pra trabalhar, ele vai ficando pior ainda, ele vai ficando muito mal criado. Ficando cada vez mais selvagem. Sim, pois é, ele vai revertendo, né? Tudo que ele aprendeu, né? Ele tá acostumado. E aí eu peguei ele e ele me derrubou algumas vezes, tudo. Ele era... Ele empacava, ele empacava igual burro. Assim, ele sabia. Assim, o cavalo, ele sabe quando você não sabe andar. Quando você monta nele, ele sabe. Esse aqui, meu filho, esse aqui tá no papo. Esse aqui é meu. Esse daqui é o que manda. Esse aqui é o que manda. Ele sabe. Na hora que você monta nele, ele sabe. Aí é... Ele chegava na porteira e não queria sair. Eu, vamos? Não queria sair. Aí ele falou pra você, hum, hoje não, hein? É. Não, o quê? Quem é você na fila do pão pra você achar que você me manda? Eu só vou até aqui, meu filho. Eu só ganho bem até aqui. Não vou, não. Não vou, não. Pois é. Aí eu pegava, eu esporeava ele e ele começava a pular. Aí eu ficava com medo. O que eu fazia? Voltava. Tá bom, você que manda, né? Não, não vou, não vou. Pois é. Meu pai, vai. Você não ia sair de carro? Não, mudei de ideia. Mudei de ideia. Então, não quero hoje não. Aí só quando eu fui adquirindo mais dele, que eu fui dominando dele mesmo, é que ele passou a me obedecer totalmente. E aí, é... Mas assim, eu nunca fui muito de maltratar ele assim, nunca fui de bater. O pessoal que andava com medo de cavalo até ficava digitado, porque o pessoal falou assim, cara, você tem muita paciência. Porque o pessoal na roça... É bruto, né? O chicote é bruto, né? E o baião, ele queria parar pra cheirar alguma coisa. Eu deixava, sabe? Ele queria alguma coisa, eu deixava, eu deixava ele andar à vontade, sabe? E ele foi gostando também de mim, né? Foi pegando gosto também, assim. Tanto que eu chegava em lugares assim, chamava ele e ele vinha. Sim. Só teve uma vez que ele quase... Na verdade, eu acho que ele não quis me matar. Ele podia ter me matado, mas ele não quis. Aí ele falou, eu vou te preocupar hoje. Você vai receber minha misericórdia hoje. Porque assim, como ele era muito grande, eu já tomei coice de cavalo já. De cavalo pequeno, então só dói, né? Machuca-se um pouco assim. Mas o baião, como ele era muito grande, o coice dele ia me quebrar. Ele quebrava qualquer um. Ele era muito forte, muito forte mesmo. Sempre foi um cavalo... Ele era cavalo de passeio, mas ele parecia aqueles cavalo de tração, cavalo de força mesmo. Tanto que depois ele passou a puxar a carroça e ele puxava muito peso na vida. Ele era muito forte mesmo. E um dia, aí assim, o pasto não era adequado pra cavalo. Então, o que eu fazia? Eu alugava o pasto de outro lugar pra ele. Pagava lá uma mexaria lá por mês, pro dono do terreno, né? E deixava ele lá. E o cara tinha um terreno muito grande, muito montanhoso, assim. Então, ele ficava bonito, ficava gordo, musculoso, sabe? De ficar subindo, descendo, subindo, descendo. Andava muito, né? Fazia muito exercício. Pois é, fazia muito exercício, comia bem, né? Só que o problema era quando eu queria andar nele. Então, eu tinha que ir lá procurar ele naquela vastidão de pasto. Tinha que ir lá caçar ele. E teve um dia que eu fiquei... Pois é, teve um dia que eu fiquei duas horas procurando ele e não achei. Fiquei duas horas procurando ele. Aí, quando eu desisti, eu voltei. Aí, o dono do terreno falou, falou, olha, eu acho que ele vai estar em tal lugar, que era o único lugar que eu não olhei. Era uma beiradinha, assim. Depois eu voltei, ele tava lá. E ele sabia que ia pra lá pra andar, ele era muito esperto. Ele falou assim, eu não vou deixar você me pegar, meu filho. Não vou, não vou, não vou. Não vai pegar, não. Não vou. Aí, eu consegui tocando ele lá pra sede da fazenda do homem lá, da roça do homem lá, né? E chegou no lugar que tava fechado. E tava meio fechado. E aí, ele não queria entrar. Aí, eu peguei e fui dar com a varinha na bunda dele, né? Pra ele passar. Cara, pois ele virou a bunda assim e eu vi ele se firmando nas patas da frente pra jogar os pés de trás. Eu só dei tempo de proteger o rosto pra não estragar o velório. É, quem fala? Protege o rosto pra não estragar o velório. É, só protegi o rosto e fechou os olhos e nada, e nada, e nada. Aí, quando eu abri os olhos ele tava caminhando tranquilamente, assim. Eu falei assim, cara... Ele só queria te assustar. Ele desistiu. Aí, ele falou assim, haha, otário. O dia que eu quiser. Fica ligadão aí. Fica esperto. Só pra você saber quem é que manda, tá? Só pra você saber, tá? Ó, mas eu vou te falar uma coisa, Alex. Você ia merecer, tá? Porque nada de ficar batendo em cavalo não. Que absurdo aí. Mas eu sei que roça é diferente. Eu sei. Mas eu sou super contra qualquer tipo de de agressão aos bichinhos. Não, e tá certo. E existem. É porque, assim, eu era muito jovem. Não tinha orientação nenhuma. E não tinha... Não existia nada diferente disso, né? Ninguém... Tipo, eu já era diferente pelo modo que eu tratava ele. É, não, mas isso é uma coisa na verdade que a gente fala agora, assim. Que falar de bem-estar de bicho é uma coisa muito atual. Eu fico pensando, assim, na época dos meus pais, poucos anos atrás, ninguém falava disso. Não se existia falar disso. Então, era o normal mesmo, né? Sim. Pra você ter uma ideia, mesmo o meu pai, do jeito que ele era, assim, mesmo eu considerando ele ainda bruto ainda, porque tinha que fazer algumas coisas que eu não concordava lá na roça, porque eu acho que isso acarretava sofrimento para os animais. Apesar de, sim, é normal. Mas eu não gostava, né? Todo mundo fazia, mas eu não gostava mesmo assim. Meu pai já era considerado diferente, porque foi o começo de conversa, sempre que precisava abater algum animal, um boi ou um porco lá para o consumo, tudo assim, porque tinha muito isso, assim, as pessoas compravam um boi e dividiam em quatro, por exemplo, a carne. A carne enchia o freezer o ano inteiro ali. É muita carne, é muita carne, né? Isso é muito, 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 mas é um quarto o preço, né? Hoje é proibido. É, se você pensar bem, você está fazendo o que é o mais correto, assim, né? Você está abatendo um animal e você vai aproveitar tudo daquele animal, tudo que ele tem para oferecer, né? É como se diz lá em Minas, né? Que você aproveita até o berro. É, exatamente. Você aproveita tudo, realmente. Assim, hoje, pelo que eu sei, você não pode mais abater animal fora do abatedor, assim, então, o que o pessoal faz? O pessoal quer fazer isso, tem que levar para o abatedor municipal, aí eles cobram lá uma taxa, descartam lá quem descarta, aí eles abatem porque também tem a forma certa de abater. É, e tem questões sanitárias, tudo, que tem que ser mantido. É, o que o pessoal pensava antes era a questão sanitária, depois que começou a se pensar na questão do sofrimento do animal, né? Então, pelo que eu sei, isso a gente não tem como garantir que isso aconteça o tempo todo, né? o animal não pode ser abatido consciente, né? Então, ele é abatido consciente, né? Então, primeiro, ele perde a consciência, né? De alguma maneira, ou aquelas mortes instantâneas. É, exatamente. Tem que ser rápido. Tem uma pistola que, no ponto certo ali da cabeça do boi, que ele perde a... assim, morre na hora, morre instantaneamente. É porque, antes, tinha umas coisas, assim, de abater com paulada, com marreta, e é uma coisa que não só é inefetiva, né? Porque demora, mas também causa muito mais sofrimento, né? Absurdo para o animal. Isso ali é traumático. Até para a gente que cresceu, tudo aquilo é muito traumático. O cara tem que ter, tem que ter, assim, sei lá, eu acho que o cara consegue fazer aquilo, ele faz com a pessoa também, viu? Minha opinião é essa, viu? Porque o cara que tem coragem de fazer isso com o animal, assim, ele tem coragem de fazer com a pessoa também, viu? Sim, sim, mas eu concordo com você. Mas, é, então, meu pai, ele, se tinha que abater algum animal, ele saía, ele ia para longe, para nem escutar. Ele não queria nem escutar. Nem estar perto, né? Ele nem ficava perto. E ele já era considerado bem diferente, já, por época, assim. Então, hoje é que se fala muito disso, existe essa consciência, mas não tinha, né? Como não tinha consciência de muita coisa, né? Antigamente, você pintava berço de criança com tinta com chumbo, né? Então... É, mas é isso mesmo, assim, a gente, as coisas vão mudando e que bom, né? Que a gente está, a gente vai mudando e vai aprendendo coisas diferentes, assim. Eu acho isso ótimo. E é por isso também que eu tento pensar sempre nessas questões de gerações, né? Tem gerações que são, é diferente da gente. Eu não consigo cobrar dos meus avós e de umas gerações mais antigas uma consciência que não existia, né? Que era outra coisa mesmo. Eu estava falando para a Cris esses dias, para a minha esposa, assim, cara, os nossos netos vão olhar e falar assim, meu Deus, a minha avó usava máscara na pandemia. Nossa, cara, eu posso pôr, sabe? Ah, minha avó fazia isso, olha que absurdo, não sei o quê. Então eu falava assim, não, meu avô, tipo, cinquenta das pessoas faziam isso, cara, você acredita? Tipo, vai a mesma coisa. Agora, só para não, antes que eu me esqueça, e essa parte você vai gostar também, sobre o Baião ainda, o Baião era bezerro sitter. Gente, ele cuidava dos bezerros? Ele adorava filhote, de tudo. Que bonitinho! Você tem ideia, a gente picava, assim, a comida, o capim, para eles, botava lá o lugar dos bezerros comer, e ele só comia com os bezerros. Se chegava gado adulto lá, ele botava para correr, ele mostrava os dentes, botava para correr. E ele só gostava de andar com os bezerros. Quando nascia bezerro, ele vinha para cima, ficava cheirando, ficava todo curioso com bezerro recém-nascido, assim. E ele era, tipo, delicado com os bezerros? Muito, muito, muito. Tem a Dayana, a filha da rainha, a vaca que nasceu lá na roça, ela era muito fã dele, muito, muito fã dele, só vivia atrás dele, e ela ficava, assim, as pessoas vão achar isso, podem achar ridículo, podem achar engraçado, podem achar que é mentira, mas ela tentava mugir, igual ele relinchava. Era para eles comunicarem. Era do tanto que ela andava com ele, acho que ela pensava que ela era uma égua, sabe? Que bonitinho! E ele só andava com os bezerros, só gostava de ficar com os bezerros, podia poder, assim, e normalmente o cavalo, ele não aceita gado, ele não aceita de jeito nenhum, e o baião adorava andar com os bezerros. E aí, quando meu pai comprou uma aguinha, novinha, ela só andava atrás dele, e ele era o, digamos assim, o pai dela também, porque saísse com ele e não levasse ela, ficava desesperada. Nossa, tadinha! Estava correndo pelo pás, tinha que levar ela. Eu tinha que ir junto. Ele era babysitter. Que bonitinho! Você falou que ele era uma galarga, né? E qual que era a cor dele? Ele era o que a gente chama de baio, aquele castanho, claro. Ah, eu acho lindo, lindo. Por isso que o nome dele era baião. O meu avô, ele tinha criação de cavalo, e ele criava sua manga larga também. Nossa, eu acho maravilhoso, perfeita. A cavalo é maravilhoso, os cavalos são maravilhosos, são animais, assim, eu, quando eu não conhecia, eu achava que eles eram meio assim... Nossa, eles são inteligentíssimos, eles são muito inteligentes. Não, inteligentes, eles se apegam também. É. Se apegam, eu ficava assim, vários dias sem laver lá na roça, lá quando eu chegava, aí eu dava muita goiaba pra ele, eles adoram goiaba, assim, né? Aí eu chegava assim, ele ficava mordendo minha camisa, assim, de lado, sabe? Ficava puxando minha camisa, mordendo, assim. É igual um cachorro. É tipo um cachorro, tipo um cachorro mesmo. Você já caiu dele alguma vez, Alex? Ah, várias vezes, várias vezes, muitas vezes. O problema é que, como ele era grande, a queda demorava muito pra você cair. É isso que eu ia falar, a queda era grande também, né? A queda era grande, você via o chão chegando, assim, dava tempo de você pensar na vida e tudo mais, assim, quando você tava caindo. Avaliar o que que tava acontecendo ali. Nossa, uma vez, entrou um cavalo estranho lá do vizinho, lá no terreno, lá do meu pai, e eu fui com ele, eu montei nele, e fui lá botar ele pra fora. Montei sem cela mesmo, né? Aí, de repente, quando o Baião viu ele, eu nunca vi ele correr tanto na minha vida. Ele disparou pra morder o outro cavalo e foi fazendo uma curva bem fechada e eu fui, caí de lado e saí capotando de lado dele. Não, eu já levantei torto já, já levantei torto já, pra mim o lado já, porque foi uma bela de um tombaço, uma bela de um tombaço dele. Uma queda bonita. Nossa, essa foi a pior que eu tomei dele, pior que quando ele caiu no seu divino, porque eu caí com muita velocidade e saí rodando pelo chão, assim. Caramba. E ralei tudo. Eu só caí de cavalo uma vez, quando eu andava muito, assim. Eu caí uma vez, Alex, eu caí de um cavalo parado. Nossa, imagina. É porque eu fui, eu fui descer da cela e o meu pé ficou agarrado no pedal, sabe, no lugar que você põe o pé. Sim. E aí, é, e aí, quando o pedal, é, eu tô falando na moto, né, aquela marca de cavalo. É, os cavalos da Gabi tinham pedal, na hora que eu fui tirar o pé, assim, ficou agarrado e aí eu caí e fiquei com o pé pendurado. Marcelo, é, gente, que beleza. E o cavalo super me julgando, o cavalo olhando pra mim, tipo assim, com a cara, nossa, isso é ridículo. Nossa, e pensar que já andou aqui, o cara, campeão de equitado, são em mim, agora fica, a pessoa que não sabe nem descer, oh meu Deus do céu. A pessoa não sabe descer do cavalo, é muito ridículo, né? Ai, gente, hoje é ótimo, o cavalo é demais, né? Cavalos podem ser tanto a ferramentas de trabalho, quanto a apoio de trabalho, quanto realmente podem ser, é, criação, né, como a gente fala, e menos aí, é criação, né? É, companheiros mesmo. Por isso, eu sempre, sempre odiei, cara, carroça, sempre odiei carroça, sempre odiei carroça, não faz o menor sentido ter, nem precisa, na verdade, na verdade, mal, mal precisa do cavalo hoje, na roça, assim, pra trabalhar, tá? Porque, cara, se você, por exemplo, você vai nos interiores, o pessoal anda no passo de moto. É, exatamente, já tem umas motos, assim, e mesmo pra puxar carga, o cavalo não é o melhor, assim, tem coisas melhores pra puxar carga, né? Aqui em BH tem muita carroça ainda, Alex, eu não sei se você, se você sabe, assim, mas tem muita, e aí tem vários projetos dos vereadores e tudo, de acabar com isso, sabe? Porque eu fico pra morrer, nossa. E assim, e normalmente são animais maltratados, são animais subnutridos, são animais, tipo, muito magro, Zé. O animal, o cavalo, pra ele viver na cidade, ele tem que viver recebendo ração, recebendo comida, e tendo lugar de ficar uma baia, né? Hum, não adianta. Sim. A não ser que ele vive, ou ele vive, só tem um lugar pra ele viver, ou ele vive no passo, ou ele vive na baia, né? Então, não tem, apesar de que eu também não gosto muito de pensar que um animal fica na baia o dia inteiro, né? Pelo amor de Deus, né, cara? Sim, ainda mais um animal que precisa se movimentar igual um cavalo, né? Que tem essa necessidade. Então, é assim, é o que a gente tava falando, né? As coisas vão mudando, né? A gente espera que, como você disse, que com o passar dos anos, essas coisas vão mudando também, né? Vão se aprimorando também. Sim. Não, com certeza. que a primeira raça moderna, né? de gatos, né? Foram os maus, né? Do Egito, né? Provavelmente, provavelmente, talvez já viam, são uns gatos bem bonitos, né? Eles parecem vira-lata, mas não são. Eles são bem bonitos mesmo. Eles são lindíssimos. Aí, o que eu vi foi o seguinte, que a gente tá imaginando como é que surgiu o nome dessa raça, né? O egípcio olhou lá, que bicho é esse? Mau. Mau. Aí. Ai, meu Deus. Eles são lindíssimos. Eles são todos pintadinhos, assim, os maus. São uma gracinha. Sim, sim. Bem, bem bonitos mesmo. Ah, e uma coisa, hoje no meu Instagram, você viu que eu postei várias fotos de um gato que não tem pelo, né? De dois gatinhos que não tem pelo. Sim, sim. Aqueles gatos. É, eles são os Sphinx. E o Sphinx, assim, por mais engraçado que pareça, ele é um gato canadense. É uma raça que nasceu no Canadá. Ah, é? É, é uma raça canadense. A gente aprendeu o pessoal que fez essa raça, coitados. Como é que você cria uma raça de gato sem pelo no Canadá? Então, mas olha só pra você ver, que curioso. É uma raça que surgiu naturalmente numa modificação genética. Tipo, era uma gata que tinha pelos, e aí numa ninhada, os gatos dela, os filhotes dela nasceram sem pelos. Quimioterapia. Ela fez quimioterapia. É, e aí caiu tudo, ela raspou máquina zero. Ai, que horror. Carolina Dickman. Carolina Dickman, no laço, era laço de família? Mas o Sphinx é uma raça canadense. Eu sempre achei muito engraçado eles virem do Canadá e não de um lugar muito quente, assim, para que eles não tem pelo. Aqueles eram do Egito? É. Aqueles eram do Egito? Esfinx? Esfinx, né? Faria mais sentido, que Sphinx é a esfinge. Mas ele é canadense. Eu acho eles lindos. Até te mandei a foto lá, né? Daquele frango. Um frango. Nossa, muita sacanagem. Eles são lindos. Eles são uma gracinha. Olha, eu ainda estou para me decidir, viu? Isso é o que eu acho. Ainda não consegui chegar a não parecer, não. Eu acho que eu tenho que conhecer um dia. Tem que conhecer pessoalmente. É. Não sei, não sei se a gente vai pensar que é uma cobra, ou o que que é. E eles são mó baratos, são super carinhosos, divertidos, bonzinhos. Você ia gostar de conhecer os Sphinx. Eles são baratos. É, eu acho que sim. Curioso, diferente. Eu acho uma gracinha. Mas me conta, você tem mais alguma história que você quer compartilhar comigo e com os ouvintes? Eu, porque eu só falei de cavalo, só falei de roça praticamente. Não tenho muita gente para achar que não é pet, né? Mas acaba, assim, é uma área cinza, né? Mas aqui a gente aceita todo tipo de bicho. Ah, então tá bom. Vou trazer uns conhecidos, então. Eu tenho uma história, na verdade, eu tenho duas histórias bem tristes. Ai, meu Deus. Assim, eu vou começar da mais antiga, que eu estou mais superado, né? Mas a gente tinha, o meu tio tinha uma cadela fila, e aí, eu tinha lá meus 14, 15 anos lá, e meu pai mexia além da roça, ele mexia com os caminhões, então a gente tinha, tinha que precisar ter cachorro para vigiar, né? Tanto que, quando ele começou com os caminhões, ele pegou um filhotão de cachorro na rua, achando que era fila, e ele só tinha as rajas de fila, era um vira-lata só com as rajas de fila. Era o Rex. Esturadinho. Era o meu Rex. E aí, depois, aí o Rex, eu ensinei ele a pular muro, então ele não parava, é, eu pulava os muro de placa e eu ensinei ele a pular muro também. Ele ia junto. E aí, quando a gente mudou para um outro bairro lá, ele tinha uma cachorrinha no cio, e os cachorrinhos tudo na porta lá, ele pulava lá dentro, pulou lá dentro e cruzou com a cachorra, né? Aí, quando vieram me falar, né? que eu ia ser avô, né? Aí, eu fui lá ver e tinha um igualzinho ele. Igualzinho mesmo. Aí, eu falei, ah, esse aqui é meu. Aí, eles me deram ele. Só que, como o pessoal tinha uma atitude muito, muito bárbara mesmo, muito absurda mesmo, de envenenar os cachorros dos outros, os bichos dos outros. Ah, sim. Ah, Alex, isso acontece até hoje, infelizmente, viu? Cachorro que late com o vizinho, Nossa, assim, teve até um caso do meu tio, de Divinópolis também, um amigo lá da rua, amigo da família lá, do meu avô, da minha avó, de muito tempo assim, vizinho assim, diferente assim, ele criava passarinho e meu tio sempre gostou de gato. Aí, o que aconteceu? O vizinho lá matou a gata dele, deu veneno, matou, né? Aí, ele pegou, pegou o seu belo telefone, ligou pro Ibama, né? O Ibama foi lá, aprendeu todo, tinha milhares de passarinhos, que ele nem foi preso, acho que na época eu não prendia, mas ele foi lá, aprendeu, levou umas multas nas cotas pra ligar de ser trouxa pra matar o bicho dos outros. Nossa, mas que babaquice, né? Por que que alguém faz isso, assim? Eu acho isso muito desrespeitoso. Assim, matar o bicho dos outros, cara, e manter passarinho em gaiola, pra mim, é um negócio mais absurdo. Não, é um absurdo, assim, é um absurdo. O passarinho é uma coisa, assim, que eu tenho as minhas questões, sabe? Eu realmente também não gosto, de jeito nenhum, de passarinho preso em gaiola. Eles têm uma capacidade de voar e é isso que eles têm que fazer, sabe? Né? Mas agora, envenenar o bicho dos outros, putz, eu fico, nossa. Cara, o meu filho, acho que como toda criança, em algum momento, ele falou, ah pai, vamos ter um passarinho. Aí eu falei, sim. Eu falei, filho, imagina só que você conseguisse voar. Você sabe voar, você pode voar pelo céu. Legal, né? Muito legal. Agora eu vou te manter preso, você dentro do seu quarto, pro resto da sua vida. Você nunca vai poder voar. Nunca vai poder voar, você vai voar dando um cantinho pro outro, você vai gostar? Não, pois é assim, a gente não pode fazer isso com ele. porque ele vai ser uma vida miserável. Pois é. É muito mais legal você observar os passarinhos na vida natural deles, né? Eu acho muito mais interessante. Bicho selvagem, é bicho selvagem. Tem que falar na dela, né? Até tem uma frase muito interessante do livro Sapiens. Já viu? Ah, esse livro é tão bom, né? É do Yuval. É muito bom. Que ele fala que no final da raça humana, os únicos animais que vão sobrar serão aqueles que a gente domesticou, porque a gente vai acabar com tudo. Porque a tendência do ser humano é acabar com tudo. Que na Terra, a gente acabou com todos os grandes mamíferos, né? E só sobraram os do mar, porque a gente só começou a explorar o mar muito tempo depois da exploração da Terra, né? Porque o ser humano é isso aí, né? É matar os bichos, especialmente os bichos grandes. Mas você sabe, mas eu recebi aqui no Pet Lady Noir há um tempo atrás um veterinário de animais silvestres. E ele falou uma coisa nesse sentido. Ele falou assim, que a gente fica falando assim, ah, tem que acabar o zoológico e devolver os animais pra natureza. Aí ele falou assim comigo, tá, mas que natureza? Não tem mais natureza. A gente tá acabando com tudo. A gente queimou o Pantanal inteiro, a gente tá acabando com tudo que a gente tinha. Não tem mais natureza, assim, sabe? Esquece isso. Eu custei, custei aceitar levar o alençã no zoológico. Mas deu outro tempo. Mas ficou tempo ele me pedindo. Tempo, tempo, tempo. Porque eu não concordo com o zoológico também. Não me agrada aquela ideia. É uma experiência muito boa para crianças. É conhecível e animais que você não vai ver, né? Nem eu já vi os bichos tendo ali, né? Mas assim, é o mesmo conceito do passarinho, né? Então não me agrada também essa. Apesar de que existem um outro conceito de reservas. Existe um outro conceito de cuidadores, né? Que estão preservando a espécie ali, né? Tem uns santuários, assim, né? Tem uns lugares que são feitos, assim, para garantir a reprodução dos animais e tudo. E tem alguns zoológicos que têm esse papel que é muito importante. De proteção, de conseguir tirar os animais dessa zona de extinção e tudo. Mas tem zoológico que é zoado. Que é o bicho preso em gaiola o tempo inteiro. É igual, assim, eu vi um negócio e eu achei a coisa mais fantástica do mundo. Foi há muitos anos eu vi num programa, não me lembro mais nem que programa que foi, que canal que foi, mas era sobre uma fazenda que criava cavalos para a produção de soro antiofítico, né? Então, o que acontecia? O soro antiofítico é feito do sangue do cavalo, né? Então, eles expõem o animal ali a uma dose que não vai fazer mal para ele, obviamente, né? O animal vai gerar ali os anticorpos, sei lá se é anticorpos, sei lá o que é para o soro e de vez em quando ele tem que doar sangue. E o cavalo tem muito sangue, né? Então, tipo, cinco litros para ele é pouco ainda, né? É tranquilo de fazer. Pois é. Então, aí o cavalo vive solto, comendo e solto, só tem que doar sangue de vez em quando, sabe? Sim. Vive em grupos assim, vivem felizes, felizinhos lá, tranquilos lá na deles, podendo passear, andar, não tem que trabalhar, não tem que chocar roda. E tem qualidade de vida, né? Que é o mais importante. Alimentação boa, não tem que fazer nada disso. E eu pensei, cara, nossa, fantástico isso aí. Porque, assim, eu também não sou hipócrita. Eu acho que, como eu não sou da roça, eu acho que, assim, muitos animais têm o seu papel, né? Então, assim, obviamente, eu me alimento de animais também, não quer dizer que eu sou a favor do sofrimento do animal, né? Sim, sim. Então, também, a gente não tem como criar animais pra não ter retorno nenhum e nada, né? É igual isso no 9Gag, assim, um Golden Retriever com um bebezinho, né? Aí a gente, ai, a gente não merece os cães. Aí o cara falou assim, cara, veja só, a gente começou, o ser humano tratou dos lobos e foi tratando dos mais dóceis. e foi dando o alimento, foi dando cuidado, foi dando segurança, foi dando carinho e tal, não sei o quê. Então, assim, o fato dele não carregar o meu filho e comer, tipo, que você tá ali cuidando, é mais que obrigado pelo que a gente fez por eles também, entendeu? É o natural desse cão, pela natureza do Golden e tudo, é o natural pra ele fazer. Seria estranho se fosse, de fato, um lobo que não comesse o seu filho, assim, isso seria esquisito, porque o normal seria ele comer inteira a criança. Então, a gente merece pra que a gente trabalhou, a gente teve o trabalho ali também, né? Sim, teve o aprimoramento também das raças e tudo. É, na verdade que tem umas raças bem zoadas aí que não sei pra que que faz. Mas deixa eu contar a história, que sabe como é que é dois meninos conversando, né? Vai até amanhã. Né, o assunto não acaba, só faltava um café pra o assunto render mais ainda. Pois é. Essa história foi que, foi que eu tinha, aí eu tinha o Rex 1, aí o Rex teve um filho lá, com a cachorra, nasceu o Rex 2, né? E, só que o Rex era o vigia dos caminhões do meu pai, né? Então, ele vigiava tanto o que ficava de dentro do quintal, quanto o que ficava lá fora, porque ele pulava muro, lembra, né? Ele ia pular muro, né? Então, como ele vigiava, e o que os caminhões do meu pai carregavam? Cerveja e refrigerante. Então, tinha dias que eles vinham carregados, então o pessoal vinha pra roubar mesmo. É, pra roubar a carga mesmo, né? Meu pai não dormia, porque a carga ficava exposta, então era muito fácil roubar. Então, meu pai não dormia, praticamente passava a noite inteira vigiando, né? Os caminhões, né? E aí, o pessoal ficava com raiva do Rex, aí deram veneno pra ele. Nossa. A primeira vez a gente percebeu, conseguiu tratar ele, né? Da segunda vez, o que acontecia? ele tava fugindo muito, a gente prendeu ele de noite, porque ele tava fugindo, e às vezes ele dava umas mordidinhas nas pessoas, que insistiam em ir no caminhão, e tal, né? E aí, meu pai prendeu. Quando prendeu, jogaram a primeira vez, ele comeu, aí ficou envenenado, a gente conseguiu salvar ele. Da segunda vez jogaram, ele não comeu, aí ele já tava esperto já, já tava safo, mas da terceira vez que jogaram, ele tava preso. Aí, acho que jogaram perto, ele não resistiu. Aí, ele comeu de manhã, ele tinha morrido. Ai, tadinho, Alex, que história triste. Foi meu primeiro pet, né? As pessoas mataram ele, né? E se você tinha quantos anos? Eu tinha uns 12 anos. Nossa, era bem novo, hein? Pois é. E aí, eu fiquei com o Rex 2. Aí, a gente se mudou de lá, meu pai se mudou pra um... Meu pai te construiu uma casa no outro bairro lá de Minópolis, no Porto Velho. E o quintal era muito grande, então cabia os três caminhões dentro de casa, dentro do quintal, assim, né? E aí, a gente, meu tio tinha essa fila, que deu cria, aí a gente ganhou uma filhotona, né? A Dana, que... E ela, assim, ela nunca teve filhote, então ela ficou bona, mansona, assim, a vida inteira, sabe? Sim. E aí, ela ficou, ficou ela e o Rex 2 lá. Aí, o Rex 2, um dia, sumiu, desapareceu mesmo. Nunca, nunca soube o que aconteceu com ele, desapareceu mesmo. Sumiu e sumiu. É, o cachorro vira lata, tanto ele quanto o pai dele, ele era passeador. Sim. E interior tem muito disso, né? Interior é muito comum. O dia que eu gravei com o Zop, ele falou, assim, que ele tinha um cachorro também que estava às voltas dele, que saía, voltava a hora que queria e tudo. Isso só é possível no interior mesmo, assim, cidade grande, isso não acontece, né? Não, os dois Rex nem xixi faziam no quintal, não. Só fazia tudo na rua. Ficavam pedindo pra sair, assim, pra rua. E eles eram cachorros, assim, que dominadores de espaço, assim, sabe? Então, tipo, a rua era dele, entrava outro cachorro ali, tinha que botar pra correr. Caramba. Ele era o chefe ali, né? Só que ele desapareceu, aí ficou só a Dana. E aí, a Dana vigiava. E a Dana era fila, a Dana era grandona. É, fila é enorme. Ela de pé, ela botava assim, eu tenho 1,90, a Dana botava as patas, assim, no meu ombro. Ela de pé, ela conseguia botar as patas, assim, no meu ombro. Só que muito mansa, muito, muito, muito mansa mesmo. Só tinha tamanho. Mas ela só tinha tamanho, mas bastava, né? Pois, envenenaram ela também. Também por causa dos caminhões, envenenaram ela também. Ai, Alex, meu Deus. Pois é. E aí, a gente tratou, levou no veterinário, tudo, mas aí já era tarde, já ela foi definhando, assim, sabe? Foi ficando fraquinha, assim, não queria comer, tal. Aí, um dia, era assim, eu, eu, garoto, nesse quintal do meu pai, a gente morava de frente, o estádio, lá de Divinópolis. Então, de onde a gente jogou, eu cobrava o estacionamento, lá do quintal. Aí, os caras, queriam obviamente guardar lá, né? E eu ganhava o dinheirinho, né? Aí, eu tava bem assim, esperando o jogo acabar, pra liberar os carros, tá? Pra pegar meu dinheiro. E aí, a Dana levantou. A Dana levantou, veio, banana no rabo, tal. Tava magrinha, assim, banana no rabo, brincando comigo, tal, não sei o quê. Aí, eu corri pra minha mãe, falei, mãe, a Dana sarou. Dana sarou. Aí, fomos lá, tal, não sei o quê. Poucos minutos depois, ela morreu. Nossa, ai, que triste. É, ela veio só se despedir, sabe? Nossa, eu achei que ia ser um histórico de vibes, que você ia falar que ela, que ela voltou, que ficou bem. Não, ela veio só se despedir mesmo, veio só... Só dar o último tchau. Foi, só veio, só veio dizer tchau pra gente mesmo, tipo, tamo aí, fiquem com Deus. Tô indo. Chega, chega nessa vida. Caramba. Nossa, que triste. Tadinho, os dois envenenados. Pois é. E aí, nossa, foi um desgosto muito grande, assim, pra gente, sabe? Imagino, isso arrasa um coração mesmo. Pois é, acaba com a gente. Só que, você acaba, você acaba, não, é, depois de um tempo, você sabe que isso pode acontecer, Você sabe, ainda mais na situação do meu pai lá, que tinha os caminhões, mas depois disso ele acabou com os caminhões, primeiro ficou só com a roça mesmo, é, então isso parou de acontecer, porque as pessoas queriam, queriam, é, envenenar os cachorros, matar os cachorros, normalmente pra entrar na casa e roubar. É. Então, por isso, né, que eles queriam acabar. Até tem um caso muito engraçado do Rex, que ele era vira-lata, né, o, o Rex 2. Aí um dia, eu saía assim de casa, assim, caramba, cara, jogaram lixo aqui na porta de casa, meu, não acredito que eu, alguém pegou um saquinho de lixo e jogou aqui, meu, não acredito, então a gente ficou revoltado, né, absurdo, né, aí um dia eu tô saindo pra escola cedo, veio o Rex com um saquinho de lixo na boca. É, alguém jogou, foi o Rex. Ele veio trazendo, ele achou algum lixo, algum lixo com alguma coisa interessante, eu vim trazendo, eu, ah, seu vagabundo. Que cara de pau. Muito cara de pau, eu era muito cara de pau, viu? Muito cara de pau. Então, essa, essa foi a, a antiga, né, conta nova? Conta nova, pode contar. Então, a mais recente tem, tem cinco anos já, né, já aconteceu, então, é, mas ainda é bem, bem difícil pra gente, porque, assim, minha esposa, a gente se casou em 2010, e assim, a Cris sempre foi muito alérgica, sempre teve muita alergia, né, então, eu falava assim, ó, pra você ter bicho, você deve ter casado com outra mulher, porque comigo não tem jeito, porque ela já tinha um fila lá na casa dela, com a da mãe dela, que dava muita alergia nela, e foi, esse, inclusive, esse fila, foi a nona mordida que eu levei, de cachorro, é, foi a minha segunda mordida na terra. Caramba! Então, ele me mordeu lá, aí, só que ele já era, já tava ficando, aí depois ele ficou velho, tem o problema de rins, e morreu. Que dó! E aí, ela falou, olha, quando o robo, quando a minha mãe tinha o robo, eu sofri, né, então, a gente não vai ter bicho, né, mas a gente começou a pesquisar, aí, na época, a filha do Obama ganhou um cão d'água português, que é um cachorro bem interessante, né, que ele é, ele gosta de água, é cachorro de navio, sabe, gosta de água, e não dá alergia, né, porque a filha dele parece que tinha alergia também, né, aí eu falei, só que ele devia custar uns 500 mil reais aqui no Brasil, né, Ele é extremamente peludo, ele é uma raça muito rara, assim, não é comum pra gente. Aí, eu pensei até nesse gatinho feioso aí, sem pelo aí também, entendeu, pra ela também, porque queria ter um bicho todo jeito, né. Mas ele dá alergia também, viu? Pois é. Ele também dá. Aí, a gente, pesquisando, aí eu cheguei no Schnauzer, né, eu falei assim, olha, o Schnauzer talvez seja uma opção, porque ele quase não solta pelo, ele vive bastante, né, as pessoas, eu fui ouvindo assim, aí a gente começou a, visitar pessoas que tinham Schnauzer, e você chegava na casa da pessoa, e não tinha cheiro de cachorro, e o Schnauzer não deixa cheiro, né. Você chega na casa, você não sabe que tem cachorro, né, como outros cachorros, principalmente cachorros que a gente porte, que tem cheiro de cachorro, né, ainda mais se não toma banho, o bicho fica fedorento, né. Sim, ele fica com um cheirinho de, tipo toalha que molhou e não secou, sabe, com aquele rancinho de cachorro. Pois é, passou a toalha no cocô e não lavou a toalha, ele ficou assim, é, tem outros que ficam assim mesmo. Então, aí a gente chegou no Schnauzer, aí a gente decidiu, aí eu procurei, 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 a gente visitou alguns, ela gostou e tal, aí ela decidiu, tá bom, então no Schnauzer pode ser, ah, lucrei, né. Aí eu achei uma mulher que tinha dois, e que a cachorrinha dela pegou cria, ela não queria que ela tivesse pegado cria, mas o cachorrinho foi esperto, né, deu um a zero nela, pulou a cerca lá e emprenhou a cachorrinha, é o Sonic e a Violeta, eles são até daqui de perto. Os homens são ótimos. Aí ela pegou e, aí fomos lá, tal, aí gostamos, aí minha sogra, eu falei, por que você não pega? Não, de jeito nenhum, quero não, quero cachorro não, quero viver sozinha, não quero saber de homem, não quero saber de cachorro, não quero, não quero, não quero, aí foi lá comigo, aí quando a gente foi lá, ela pegou uma lá no colar, apaixonou, na hora. Ah, mas não pode, filhotinho não tem jeito, você pega aquele filhotinho fofo, hum, e o filhotinho de Schnauzer, o focinho dele parece aquelas escovinhas de lava-garrafa, sabe? É, é muito quente demais. É, parece a escovinha de lava-garrafa, aí a gente pegou e decidiu ficar, né? Só ia esperar eles ficarem maiores, né? Só que a mulher começou a ficar muito impaciente, porque ela tinha piscina, a gente tinha que ficar vigiando, ela já não queria que a cachorrinha pegasse cria, né? Aí ela ficou muito... E o Bilbo, que era esse cachorrinho, já tinha escolhido o nome, já tinha escolhido o nome dele, ele era muito arteiro, ele era assim, o maior da matilha, e ele era muito arteiro. pra você ter uma ideia, ele entrou num tubo lá de água cluvial, assim, da garagem, e o dono da casa teve que quebrar lá a garagem, o piso da garagem pra tirar ele. Meu Deus! Então ele já tinha começado a formular desde novinho, assim, com 30 dias, sabe? Dando muito trabalho. Aí ela falou, não, ó, se vocês quiserem, vem pegar logo. Aí a gente foi lá buscar o Bilbo e a Kelly, e eles tinham, assim, uns 45 dias, novinhos, novinhos. Aí ficaram com a gente lá, tal, e eles nunca tinham sido tosados, né? Então eles foram virando uns monstrinhos, assim, de Bilbo, né? O Bilbo vai embolando, vai ficando... Eles viraram um monstrinho, não tinha nada de final, que a gente viu com a tosa aí, né? O dia que tos, pra você ter uma ideia, o dia que a gente levou eles pra tosar, quando saiu lá, eu não sabia quem era que tinha saído. Eu não sabia qual era qual, porque eu não sabia se era o Bilbo, ou se era a Kelly. Porque eles ficaram muito diferentes, né? Muito diferentes. E nessa época eu tava morando, a gente tava morando na casa da minha sogra. E arrumando aqui, pra se mudar pra essa casa que a gente tá hoje. Então, a gente tinha comprado aqui, mas não tinha quase nada, então a gente tava se preparando, pra que o Alexei nascesse, e a gente já estivesse aqui, né? A Cris tava grávida na época já, tava com uns 5 meses, eu acho, quando ele foi pra lá, né? E aí, beleza, tal, aí começaram a crescer, e brincavam, faziam bagunça, e tal. E o Bilbo era um pato, ele adorava água, ele levava ele na praia, ele se jogava na água, eu era louco por água. Jogava na água o tempo inteiro. É, era louco, assim, eu chegava do outro lado da poça da água, chamava, ele vinha nadando, todo jeito assim, eu adorava, ia entrar na água. Que bonitinho. era um patinho. Só que o que que acontece, ele era arteiro, né? Então, o que que aconteceu, a gente vinha pra casa aqui pra arrumar as coisas, né? Passava o dia inteiro aqui arrumando as coisas, trazia eles, e ele comeu estopa, que largaram aqui. Nossa! Então, ele comeu estopa, e não só isso, ele roeu o fundo da cama dele. Nossa! E engoliu o porro da cama dele. Então, aquilo tudo parou no intestino dele. Uhum! Aí, fazer exame, fazer ultrassom, fazer raio-x, não sei o que tal, aí vai ter que fazer a cirurgia pra tirar, né? Pra tirar tudo. Pois é. Aí, foi quase três pau na época. E se ele era pequenininho ainda, Lé? Era pequenininho, tinha uns quatro meses, eu acho. Caramba! Muito novinho! Aí, paga lá o dinheiro do lado, porque eles só vão fazer, obviamente, se você pagar. É. Tipo, é uma coisa que eu sempre digo, claro, que assim, por que que eu pago? Por que que eu faço essas coisas? Porque se der errado, pelo menos eu sei que eu fiz o que eu podia. Sim, com certeza, sim. Se eu fiz o que eu podia e deu errado, ó, eu fiz o que eu podia, eu posso dormir tranquilo. E aí, houve cirurgia, aí a gente foi lá, viu ele lá, tal, a veterinária, mostrou pra gente lá, que tava no intestino dele, era muita coisa, realmente, né, tal. Tadinho. É, pois é, beleza, aí deixamos lá pra ele passar a noite lá, né, pra se recuperar, aí de manhã eu tava me arrumando pra ir trabalhar, eu toco o telefone, aí ela, aí a pessoa falou, é o, seu Alex, sim, é da, é o, sim, tudo bem? Ela, ah, não, não tá tudo bem não, aí eu já girei na hora já, aí foi que ela falou, que o Bilbo tinha morrido, no pós-operatório lá, né, na recuperação. Nossa, tadinho. Aí eu fiquei sem chão na hora, assim, e a Cris grávida, e eu falei, que que eu, meu Deus, que que eu faço, eu não sabia lidar com a dor, não sabia como é que eu lidava, eu contava pra Cris. É, você tinha que contar pra ela, mas como que você ia fazer isso, que era, nossa, muito difícil. Eu nem sabia lidar com o que tava acontecendo, como é que eu ia contar isso pra ela, né, aí eu, eu falei, não vou contar pra ela, não vou falar pra ela, não vou falar pra ela, foi ficando desesperada, assim, só que ela percebeu. Sim, ela ia sacar, né, uma hora. Sim, ela viu o telefone, tocou, desceu, ela já viu na minha cara, já, né, aí ela já começou, nossa, desesperada, eu falei assim, meu Deus, agora eu vou, além de perder meu cachorro, eu vou perder meu filho, porque a Cris é... Que ela ia ficar super nervosa, né? Eu pensei que ela ia perder o Alexander, sabe? Então, foi muito, foi um golpe forte demais, foi um golpe, porque assim, ah, era só um cachorro, tudo bem, era só um cachorro, mas era o primeiro cachorro, assim, a gente como casal, sabe? Então a gente, e tanto eu quanto ela, ela ia ser pai, eu ia ser pai, então a gente tinha aquele sentimento de paternidade do cachorro também, né, do Bilbo também. Então, pra nós, foi um golpe muito duro, muito, muito, muito duro mesmo, sabe? Eu não consegui trabalhar no dia, eu falei, não vou trabalhar, não consigo trabalhar, e tipo, e eu sempre tinha que ficar segurando, porque se você soltar, abrir a represa, né, do choro, é pior ainda. Vai, vai direto, sem dúvida. Uma ação pior ainda que você, né, porque ela tá grávida, e você tem que segurar as pontas, né, não pode, tem que segurar, segurar a barra, né, então eu não podia nem me dar o luxo de sofrer muito, de aparentar sofrer muito, tinha que ser forte, né, então, mas foi, nossa, foi um dos piores da minha vida. Imagino. Eu fiquei tão desorientado, mas tão desorientado, sabe o que eu fiz nesse dia, no final do dia? Eu fui no canil, comprar outro cachorro. E a cookie? Não, então, não era cookie. Ah, eu achei que já era cookie que você tinha comprado. Fui no canil, falei, eu vim comprar um cachorro, aí tal, olhei, aí assim, só que, porque eu tava tão desesperado que eu queria botar alguma coisa pra tampar aquele buraco. Sim, você queria suprir aquela falta, né? É, eu não queria substituir o bio, porque nada vai substituir, né, mas eu queria botar alguma coisa pra tampar aquele buraco, né, eu não queria sentir aquela dor. Sim, com certeza. Queria parar, eu queria fazer qualquer coisa mesmo, né, e aí eu fui, aí ela, a mulher dona do canil, eu fui olhando na minha cara assim, e falou assim, aconteceu alguma coisa? Eu peguei e contei, não compra hoje seu cachorro, não. É. O dia que quiser você volta aqui e tal, mas não compra, não espera um pouco e tal, e aí eu, eu sabia que eu tava fazendo era errado. Sim, mas eu te entendo, você quer só, tipo, melhorar o sofrimento, né? Eu não queria sofrer, não queria que a Cris sofresse, aquele tanto também, né, mas trazer o cachorro não ia resolver também, mas você tá disposto a tudo. Você quer fazer qualquer coisa pra melhorar, né? É, e aí foi muito difícil, custou, até hoje eu sofro ainda por conta disso, e pra melhorar as coisas, hoje eu fui lá levar os gatinhos pra castrar, e foi na clínica que ele morreu. Nossa, e aí, lembranças, assim? É, uma castração da gatinha pelo Castrampinha, que é um programa de castração, é, pra uma, pra ONG, né, eu acho que é uma ONG, que você pega as tampinhas, eles recebem doação de tampinha de plástico, eles vendem o material reciclável, e pagam a castração de animais, assim, de rua, né, como a gatinha que mora, a ex-mulher do Dandã, né? Aham, a gente, a gente faz esse programa aqui também, aqui em casa a gente costumou a guardar os campinhos de tudo também, é muito legal, né? E assim, e pra mim, levar os gatinhos lá pra castrar aqui a clínica, nossa, assim, foi outro golpe assim, sabe? Voltou tudo, né? Pois é, e assim, aí eu já cheguei, assim, não é eu que tô pagando, obviamente eu não ia levar lá nunca, né? Aham. Como é do programa, né, que tá pagando a castração da gatinha, então eu não tenho escolha, né? Eu só digo que sim. Sim, se fosse uma opção, você não levaria, né? Não, jamais. Passa lá na porta, porque eu sou obrigado, porque eu não tenho tanto caminho. Mas assim, eu tava lá vendo, eles dando banho no cachorro, assim, e o banho, um cachorrinho, um desses Yorkshire, que aquele cachorro deve pesar meio quilo. Eles são uma peninha, assim, eles são super pequenininhos. E eles com medo do que ele soprar a dor, daquele secador, obviamente, né? E o cara pegava de qualquer jeito, puxou o cachorro pela perna, eu falei assim, cara, você pode deslocar o fêmeo desse cachorro, você pode machucar esse cachorro, cara. Aí depois, mais tarde, eu vi eles lá preparando um outro lá, e colocando assim, não estavam botando uma focinheira nele, pelo amor, porque assim, eu entendo, o cachorro vai morder, e você não vai se colocar nessa situação, pra se morder pelo cachorro, obviamente, né? Ninguém quer rir. Mas assim, foram botar, e não era uma focinheira, nunca vi aquela focinheira, era tipo aquelas, que chama de enforca gato, aquelas cintas. Sei, sei. Parece que você tava amarrando o cachorro, e aquilo foi me incomodando, me incomodando, assim, eu falei, cara, como é que esse lugar tá aberto? Nossa, aquilo é muito agressivo. Como é que esse lugar tá aberto, cara? E aí, assim, e foi saindo uma senhora lá, com um cachorrão lá, com um estiço à fila, então, bem grandão também, só que bem idoso, sabe? Sim. E o cara, veio falando, vem, 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 desculpe, fingindo que ele tava bonzinho com ele, mas arrastando aí pelo pescoço, sabe? Com aquelas guias, aqueles enforcadores, sabe? Aquelas correntinhas que vai correndo. E assim, o cara tava falando com carinho, mas a atitude dele, era arrastando o cachorro idoso, pelo pescoço. Aí depois, eu falei assim, ela foi assim, depois eu conversando, eu tava conversando com ela, enquanto eu esperava lá pra buscar a gatinha. E aí, eu falei, olha, se você puder, leve outra clínica. Seu cachorro não merece tratamento que tá recebendo aqui, não. Eles não têm tato, não. Não é uma boa clínica. Não faça isso com seu cachorro, procura outro lugar. Eu entendo o seu sofrimento, assim. É da vontade. E isso é uma coisa, tipo assim, isso foi o que você viu. Sim. Isso é o que eles estavam mostrando. Imagina o que a gente não vê, né? Por isso que eu digo, eles deixaram o meu cachorro morrer, porque ele passou pela cirurgia, foi tudo bem na cirurgia, na hora que eles iam cuidar dele, eles deixaram ele morrer. Nossa, Alex, olha que sofrimento. É. Que triste. Deixa eu contar só mais uma história, então, que essa é feliz, só poder mudar o clima. É isso que eu ia falar. Você só pode contar mais histórias, se for história alegre. Se for história de fazer chorar, de me deixar triste, eu vou vetar. Então, voltando para a roça, tá? Mas vai ter que ser de roça. Tá bom. tá? Lá na roça, assim, quando a gente não ficava lá durante vários dias, normalmente a gente ia lá de manhã, fazia alguma coisa, depois voltava de tarde, que é muito pertinho da casa do meu pai, sabe? Tipo, é 20 minutos de carro, assim, a roça da cidade, né? Ah, é bem pertinho. É, bem pertinho. Então, aí meu pai às vezes dorme lá, porque ele fala que está longe. Aí um dia eu fui lá com ele, a gente foi lá de tarde e tal, arrumamos os bichos lá, aí tem o famoso apartar os bezerros, você sabe o que é apartar os bezerros? É separar das mãezinhas. Por quê? Não sei. E hoje eu não sei. Não mamarem, para tirar o leite no outro dia. Ah, faz sentido. Porque assim, ai, que maldade tirar o leite dos bezerrinhos. Para quem não está informado, a vaca produz muito mais leite do que os bezerros bebem, e se eles beberem, eles morrem. Então, não está fazendo maldade com eles não, eles não estão passando fome, eles crescem gordinho, gordinho. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eles, se deixar eles junto com a mãe, eles vão beber, tipo, muito? Eles não param? Eles vão ter dor de barriga, eles podem morrer. Entendi, eles não têm limite, né? Não, a não ser assim, gado, como o gado nelore, que não é criado em curral, é criado em pasto. Então o gado nelore se vira para lá. As vacas não produzem muito leite, produzem só o suficiente para os bezerros, entendeu? Então elas dão cria para lá, não é um gado de lida, é um gado de corte. Entendi. Já os gados de lida, eles produzem, tipo, tem vacas que dão 10, 20 litros de leite, entendeu? Por dia. É muito, muito mais do que o bezerro vai consumir, né? É muito mais do que o bezerro. Então a gente não estava fazendo nenhuma maldade com eles não, tá? Sim, sim. Ficam com fome, claro, durante a noite, separados, mas de manhã tiram o leite e a vaca, eu não sei como, mas às vezes você tira o leite da vaca, acaba. E o bezerro vai mamar e tem leite. Eu não sei como é que elas falam, não. É o famoso, é por falemizar, fulano está escondendo leite, porque a vaca esconde o leite. Ela está escondendo ali, você acha que acabou, mas não acabou não. Tem como, acho que, sei lá, deve ser tipo xixi que ela segura, sei lá, e ela segura o leite e não tira tudo. Entendi. E aí assim, um dia eu estava lá com o meu pai, a gente foi apartar os bezerros para voltar no dia para tirar o leite, né, e eu falei, aí na que eu fui treinando o carro, eu falei assim, vou dar mais uma volta. E quando eu dei mais uma volta, tinha um outro bezerro, que não era um bezerro, era um garrotinho, ou seja, um adolescente, uma vaca adolescente, um boi adolescente, que já não tinha mais mãe que dava leite, então ele ficava solto. Ele prendeu a cabeça no pé de jabuticaba. Tadinho! Tem aqueles galhos, os pés de jabuticaba não vai crescendo aqueles galhos finos, um monte assim, aí ele enfiou a cabeça numa forquilha e ele não conseguiu tirar, ele já estava deitado no chão já. Nossa, Alex, tadinho! Já estava meio desistindo já assim, sabe? Uhum. Aí eu peguei e corri lá, tirei ele, assim, ele não sabia, porque ele não tem esse tipo de raciocínio, né, porque ele é burro, não tem esse tipo de raciocínio, ele não pensa dessa maneira, né. Aí eu peguei, tirei ele lá do, da árvore lá, e, e, mas assim, foi um insight que me deu alguma coisa, eu falei assim, vou dar mais uma volta. Se eu tivesse ido, eu tinha morrido. Sim, ele ia morrer ali, tadinho. E aí, aí teve uma outra vez que aconteceu uma coisa parecida, mas foi com um, um bezerro do vizinho, porque lá onde, lá onde fica a roça do meu pai, passa o trem, assim, bem do lado, e já descarrilhou o trem ali duas vezes, parou, parou depois de um tempo, mas já aconteceu o acidente ali duas vezes. Caramba! É uma curva. Pois é. E dão, uma vez que aconteceu, aí eles vão lá, tiram tudo, limpam tudo, e vazou um óleo mineral, não era nada tóxico não, sabe? Mas, assim, deixou a terra meio encharcada. Aí eu tava passeando ali com uma colega, que morava por ali, e eu vi o bezerro, ele tava, não era um bezerro, acho que era maior também, assim, ele tava enrolado em uns arames, assim, grossos, tava enrolado no pescoço, e ele tava meio que se afogando, assim, no charco, assim, sabe? No brejo, assim. Nossa, tadinho! Aí eu peguei e corri lá, me sujei de óleo, me sujei de barro, me sujei de tudo lá, pra tirar ele lá, aí fui levar ele lá pro dono lá, dele, o vizinho do meu pai, mas esse vizinho do meu pai, ele é um cara totalmente contrário ao meu pai, é assim, pra ele, bicho, bicho é bicho, de ponto. Bicho é paciente, bicho, entendeu? Tipo, é o que eu te falei, ah, esse vizinho tá doente, quanto que é o remédio? É 100 reais, ah, ele vale 50, eu não vou dar, entendeu? É assim. Ah, eu não sei nem como é que eu me sinto com essas coisas. Isso assim, é como eu te falei, pra quem lida com fazenda, tem que ter um outro pensamento realmente, porque a realidade é muito diferente da realidade do supermercado, do açougue. Não, é outra coisa, com certeza, é outra. É outra, muito, muito, porque tipo assim, o que acontece na roça, você chega lá, como já aconteceu, você chega lá na roça, e tem um porco que tá, por exemplo, quebrou a perna, ou quebrou, não já aconteceu, ele sofreu algum golpe, alguma coisa aconteceu, e ele perdeu o movimento das patas de trás, ele machucou a coluna, de alguma forma, aquele porco não tem mais nenhuma condição de vida, entendeu? Você tem que abater ele, porque, tipo, e tem que ser na hora. Porque ele está sofrendo, né, na verdade, tem essa questão. Pois é, você não quer que ele fique sofrendo, entendeu? E obviamente, ali tá o seu dinheiro, o seu ganha-pão, né? Então, você tem que parar tudo que você tá fazendo, chamar alguém pra abater o animal, entendeu? Então, a realidade da roça é muito, 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 muito diferente da realidade do supermercado, né, do açougue, né? Então, se a pessoa acha agressivo ver o açougue, a pessoa não tem a mínima ideia, o ativista não tem a mínima ideia do que acontece na fazenda, e o que mantém aquilo dali, né? É, mas é porque também realmente é muito diferente, né? Tipo, esses animais de roça e tudo, quando você abate, você abate pro consumo, tem toda essa questão que a gente falou, né? E tem, tipo, esses grandes produtores, que produzem sem o menor cuidado, sem o menor respeito, até pela qualidade do alimento, né? Que estão produzindo, que é uma produção muito mais agressiva, né? É, pois é. aí tem uma outra história interessante, que é cavalo também, né? Essa você vai achar legal, que eu fui pra roça de um colega meu, e ele tinha dois cavalos, o pacote e o presente. E aí, é, e aí eu ia pra cavalgada, né? Do lado dele lá, a roça dele é pro outro lado da cidade, assim, o outro lado completamente diferente do meu, então, obviamente, eu falei, não, vamos lá que eu tinha empresto de cavalo, tá bom? Aí ele me deu o presente, que era bem mais manso, O maiorzão. A gente ficou andando de cavalo o dia inteiro lá, e de noite, caiu uma tempestade, a gente voltando pra casa da roça lá, caiu uma tempestade, mas assim, era relâmpago, e era, você não enxergava nada, e chovendo forte, e você morrendo de medo, né? De levar um raio no chifre, né? Aí, aí de repente, não sei porquê, mas eu acabei na frente, e a gente voltou correndo, né? Botou os cavalos pra correr, né? E eu parei na frente, aí ele, vai na frente, eu, mas eu não sei o caminho, aí ele, o presente sabe. O presente sabe o que ele tá fazendo, aí? Aí ele solta a rédea, solta a rédea e deixa ele ir, pois ele ia direitinho, no caminho direitinho, tipo, foi parar lá, não precisei guiar ele pra nada, ele sabia o caminho certinho de lá do, da roça, sabia onde é que ele tava, ou no, se eu, se eu fosse peixe, eu ia atrapalhar ele. É não, deixa que ele saia o que ele tá fazendo, ele tem essa, essa consciência. Foi exatamente isso, muito esperto. Que bonitinho, gostei do presente, é um nome maravilhoso. O pacote que era feio, o pacote que era feio. Ah, tá ó, tadinho, que dó. Não tem bicho feio, todos são lindos. A filhinha do, do baião lá, a aguinha lá que meu pai comprou, ela é a Sabrina. Sabrina é, é um ótimo nome. Meu pai também era bom de nome. Só que o meu pai, assim, ele é bom de nome, até certo ponto. Porque assim, o bicho do meu pai, sempre tem os mesmos nomes. Ah, ele repete. É, parece que ele tem uma lista, assim, de uns quatro nomes de cachorro, e não sai daquela lista. É Nick, Dana, é Rex, assim, Nick já foram vários, e Anka, e Anka foram duas, Rex foram dois, Dana foram duas, Nick deve ter sido uns quatro, entendeu? Então assim, ele tem a lista ali dos bichos, ali de nome pra bicho, e de cachorro, e acabou. Tem outros não. Ele vai repetindo, né? É, agora só teve, só teve um agora diferente, porque, botou um nome, talvez você não tá familiarizado, porque você não tem, talvez não convive com tanta criança, mas, tem um desenho chamado PJ Masks. Ah, não conheço, não conheço. E aí tem o menino gato, o lagartixo, e a corujita, cada um com seu respectivo animal, né? E o Alexander, ele ficou falando, uns tempos aqui, que queria uma irmã, que queria uma irmã, e que a irmã dele ia chamar corujita. Que maravilhoso! Ele tem aqui no quarto dele, o mural dos sonhos, onde ele botou os sonhos dele, que ele quer uma escavadeira, que botou a corujita, botou assim, eu vou falar pra ele, que ele não pode ter, deixa ele sonhar, né? Que maravilhoso, tem uma escavadeira. E qual é a relação da corujita, com o cachorro do meu pai, que meu pai falou assim, Alexander, agora você tem a corujita, porque ele arrumou a cachorra, e botou o nome de corujita. que bonitinho! Ai, que legal! Deixa eu falar, pensando no NEP, que coisa bonitinha, gostei, seu pai é muito legal, gostei dele. É, 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 Alex, eu quero te agradecer demais, de você ter vindo aqui, me contar tanta história legal, algumas tristes, é, mas, faz parte da vida, né? Nessa parte da vida, a gente falar de coisa triste também. Desculpa falar tanto, você já devia imaginar, o que que vinha por aí, né? Chamando uma mineira, uma mineira meio sem sotaque, falando com mineiro, né? Só pra te perturbar, Faz parte da minha sotaque, só pra te perturbar, viu? Imagina, eu ouvi que eu sou a mineira mais sem sotaque, da podosfera. Eu não concordo, mas tudo bem, tudo bem. Alex, você quer deixar algum jabá, algum contato pro ouvinte te conhecer, quem quiser ver seus bichinhos, pode ir te seguir no Instagram, pode ver a carinha da Kuki, do Dandam e do Tom? Olha, quem quiser ver, quem quiser ver mais, mais bobagem, quem quiser ver alguma idiotice, ver a foto dos meus bichos, do meu filho lá, né? Pode me achar no Instagram lá, com alexalmeida.insta, que eu mais uso, e a gente tá lá, né? No grupo lá dos ouvintes, lá do Chorume também, também me acham lá. É por onde a gente se conheceu, nesse podcast da família brasileira, né? Que é o Chorume. É, exatamente. Esse podcast é... É o concorrente do Café Brasil, Exatamente. Na verdade, já até passou já. Então, pode me achar lá, alexalmeida.insta, e no Telegram, vem lá no grupo lá, vai me achar também. Ótimo, maravilhoso, então. Alex, muito obrigado. Obrigado a você, foi um grande prazer. Já tá convidado pra voltar quando quiser. Obrigado por aceitar o meu convite que eu fiz pra mim mesmo, Ah, eu adoro isso, eu adoro quando pedem pra participar, de verdade, eu gosto muito, eu acho, eu fico muito honrada, sabe? Eu me sinto muito feliz com isso. É o que eu falo nos outros podcasts, quando eu aparecer, quando você não achar alguém melhor, tô à disposição, tá? Chama eu. Pode chamar, se não achar ninguém melhor, tô aí pra tampar o buraco. Que ótimo. Mas obrigado, de verdade. Obrigado a você. Ah, por isso você me aceitou, né? Aceitou o tipo de bicho, né? Gente, eu acabei de ter um diavú. Ah. Nossa, que bizarro. Caraca, editor, corta isso. Corta isso. Nossa, eu acabei de ter um diavú muito, tipo assim, muito verdadeiro de você falando isso, sabe? Por isso que você me aceitou aqui. Ai, ai, que estranho. como se você já tivesse falado essa mesma frase comigo numa gravação, sabe? Aham, talvez falasse, deve ter aparecido com outro idiota aí que falou. Nossa, eu tô me sentindo no episódio que eu fiz de assombração, pet de novo. Lost. Com as coisas voltando. Põe o logo do Lost. Lost. Você assistiu Dark? Aquela série da Netflix? Eu assisti isso, eu não assisti a outra temporada que ele vai lá pro futuro distópico lá. É, então, mas é tipo Dark, assim, as coisas já aconteceram, vão acontecer de novo. Filho do pai, o irmão do neto, é tipo assim, e no final você é filho do seu cachorro. Este programa foi editado por Audi Edições. O Chega é o